O link, mas o link já passou? Já passou tão rápido assim, Michael? O pessoal da produção tá muito mais rápido que a gente. Gente, mais uma terça-feira. Hoje uma terça-feira muito feliz por um lado e um pouco triste por outro. Nós tivemos agora a tarde, finalzinho da tarde, tivemos o falecimento. Pô, ô Maicão, joga a foto aí do Neres aqui na... Só pra gente dar um adeus ao nosso amigo. Por incrível que pareça, eu tive com ele exatamente entre 4h30 e 5h da tarde. Fui entregar um policial na carceragem, um vagabundo que tá lá de permanência no DEIC. Fui levar, ele tava lá na carceragem, ele me pagou o vagabundo, eu levei pra o reconhecimento. Voltei pra carceragem, conversei com ele, bati um papão com ele, ele tá falando, tô com uma sinusite, dor de cabeça. Neres, vai embora aí, irmão, vai lá e o caramba tal. Fui embora do prédio lá, era umas 6h e pouco da tarde. Quando eu fui embora, tava a caminho de casa, tive a infeliz notícia de que o nosso amigo acabou falecendo lá na carceragem do DEIC. Então, pra esse cara, que é um cara sensacional, um cara bacana demais, vai com Deus, irmãozão. Que Deus possa te receber de braços abertos, com todo o carinho que você merece, cara. Porque era um cara diferenciado, era um cara, é NPN na veia. O que todo policial precisava, quem precisasse, a hora que é, esse cara tava lá pra poder, sabe, se dispor a qualquer momento. Enfim. E amanhã, provavelmente, vai ser o velório dele. A gente espera que depois a família fale pra que a gente esteja presente. Mas, desculpa tomar esse minuto, eu ia fazer um minuto de silêncio até, mas... Boa noite, Tobia. Que satisfação tá com você, novamente, outra terça-feira. Que alegria. Você sentiu, né? É super insuportável tudo isso. Essa é a grande verdade. Mas a gente sente quando a gente perde um colega na Polícia Civil. Puta, nem fala. Porque são pessoas de qualidade que a gente precisa, você que tá sempre acompanhando o Diário de Polícia, fica aí a homenagem pro nosso irmão, que já se foi. E que a gente possa ter muitos policiais com a qualidade dele, que Deus o abençoe, por onde ele estiver, né? E tivemos mais uma fatalidade ontem. É, com o Tiago, né? Que também veio aqui, participou do programa. Aliás, tomou o seu lugar num programa com o Dr. Felipe, o Príncipe Felipe. Foi bem pra caramba. E graças a Deus a gente conseguiu aí, o Tiago, através dos bombeiros, salvaram as duas filhas, o cachorrinho. Queimou todo o apartamento lá no Tatuapé. E o Tiago tá bem. Ele falou que vem aqui agradecer as pessoas. Bioto, obrigado pela força. Sem brilho, ó, ao Bioto e a todos, a todos os participantes do NPN, e por incrível que pareça, parece, pelo que eu ouvi falar, tiveram mais de 600, 600 e poucos piques, ajudando o Tiago. E isso sim, é o que a Polícia Família, a família da Polícia Civil, o NPN, pode proporcionar. Foi muito bacana. Nós não vamos nem colocar esse vídeo aí, que é meio dramático aí pra vocês assistirem, mas vamos falar de coisa boa, que hoje nós estamos com mais uma lenda aqui no programa Diário de Polícia, que faz a diferença. E eu tive a honra de agora encontrar com o chefe também desta lenda, que também é outra lenda que eu trabalhei na Ante Sequestro, que é uma honra. Seja bem-vindo, doutor Arthur, que honra ter o senhor aqui no Diário de Polícia. E daqui a pouco o senhor apresenta o seu chefe pra galera, não põe a câmera no nosso chefe aqui. Já colocou, já colocou. Não cagueta, não cagueta, que é polícia, aqui é tudo que acontece na viatura, morre na viatura. Seja bem-vindo, doutor. Porra, Tobias, muito obrigado aí, cobrinha. É um prazer enorme poder estar aqui, batendo esse papo aí com vocês, né, que são amigos aí de quase 30 anos aí. A gente começou lá atrás, nos anos 90, e a gente começa com uma notícia triste aí do colega que faleceu. Faleceu trabalhando, né? Esse é o dia-a-dia do policial, né? Tava aí dando sangue, um cara antigo de polícia, passou mal e às vezes a gente ali na vontade de continuar o trabalho, permanece lá, não é medicado e aconteceu essa fatalidade. E com o colega ontem também, essa fatalidade, a gente lamenta muito e lamenta o falecimento do colega. Mas é um prazer enorme poder estar aqui e poder bater esse papo aí com vocês. A gente que agradece, doutor. A gente agradece. Eu agradeço pessoalmente muito o convite, porque, pô, a gente sempre assiste e é muito bacana aí a dinâmica de vocês, o que estão fazendo pela polícia, né? É isso que a gente precisa. A gente passou... Teve momentos bons lá atrás, passou momentos difíceis e agora a gente tá vendo que a união tá crescendo bastante, né? Com o programa de vocês, com o NPN, com o Biota aí, com todo mundo que tá se mobilizando pra que a gente possa ter essa união aí e um ajudar o outro, né? É isso aí que a gente preza aí e leva, né? Pra nossa vida. Vocês já querem apresentar o chefe do DOP? Ele tem um nome muito sugestivo. É verdade, porque um dos maiores calibres que existe hoje de punho, que é uma sapatada no pé do quengo, é o famoso cachorro e vela preta, é o mesmo sobrenome desse homem aí que usa o sobrenome dele. É o sobrenome, não é isso? É o sobrenome que é usado, é um samurai também. Ninja. Ninja. Apresenta você, que você trabalhou com ele, você ficou todo... Ai, meu amigo, meu amigo. Não, veja bem, a gente fica... Ah, não, 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 não. Não, 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 apresenta. Para com isso, cara, você... A gente tem que acarinhar os nossos colegas policiais. Eu sei do que você tá falando. Não é viadagem, cara, é carinho, respeito com a história do colega. Mas pera aí que fala de viadagem, eu tô falando só que é um carinho. Não, mas você é a figura, viu, cara? Mas, obrigado, Cazu, pela sua presença. Só podia ser a autoridade mesmo que tenha a consciência de se trazer o seu chefe. E a gente peça que vocês, por gentileza, falem nesse microfone, senão não chega a informação na casa. Obrigado pela sua presença, Cazu. Tudo tá bom. Que é isso, Tobias. É uma honra estar aqui, estar do seu lado. Te reencontrar depois de um tempo, porque a polícia... Ela é muito dinâmica, né? A gente trabalha um período de um tempo, daqui a pouco tá em outro. Nós entramos na polícia, né? Então a gente não tá em nenhuma unidade específica. A gente tá próximo, mas ao mesmo tempo tá longe, né? Tá longe. Mas essa nossa irmandade aí, bom te ver. Cobra nem se fala, ajuda a gente sempre lá no DEIC. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. A alegria é nossa. Doc, a gente já começa sempre que o pessoal gosta de fazer esse tipo de pergunta. E por que... Por que que o doutor Arthur entrou na polícia? E qual foi o que você galgou até chegar hoje como diretor de um departamento novo? Que quem saiu dele nada mais nada menos é do que o nosso delegado-geral hoje, doutor Nico, que tá fazendo um puta de um trampo. Veio aqui, é outro cara que a gente dispensa comentários. Porque a gente... Dele eu sou puxa-saco. Gosto do jeitão dele. É, teu delegado-geral, ele puxa o saco. Isso aí é uma vocação que tá no sangue, né? Já vem de família, um pouco. Eu entrei na polícia com 18 pra 19 anos. Caraca. É, meu concurso é de 93. Então, e o que eu sonhei fazer na polícia sempre foi trabalhar em prol da sociedade e fazer o que a gente gosta, né? A gente sempre teve... Ah, foi polícia. Foi, foi policial. E então a gente começou a trabalhar, começou a pegar gosto e ver que era aquilo mesmo que a gente gostava de fazer. E projetamos uma carreira aí. Eu tava na faculdade já, queria ser delegado, era investigador de polícia. E sempre trabalhando na área operacional. Quando eu saí da academia eu fui pro Gói. Sim, lembro. E, né, você tava lá, Renzo, Turcão, aquela turma toda ali, eu paraquedas lá, mas, pô, a gente começa a aprender, admirar, né, o pessoal que a gente olha trabalhando e fala, pô, é isso aqui que eu queria fazer. Então, hoje eu posso me considerar um cara realizado, eu faço exatamente o que eu projetei fazer, né? Tá num departamento operacional, minha vida inteira foi na área operacional, desde o Gói, Pô, Garra, Gé, Garra com o Tubia lá também, no Grupo 50. E, anti-sequestro, extorsão, depois voltei, aí como delegado pro anti-sequestro, permaneci mais 12 anos, depois assumi o Garra, assumi o Gér, assumi a divisão de operações especiais e hoje estou na diretoria, né? Como eu digo sempre, eu estou diretor, eu sou um operador, né? Isso ninguém tira da gente. A diretoria, amanhã, eu sempre falo, né? Entre a bunda e a cadeira tem um diário oficial. E isso aí é de um dia pro outro. Essa manhã publicar aqui não tá, mas o que a gente fez ninguém tira. O pessoal fala muito do DOPE e tem muita gente que, como um departamento novo, tem muita gente que a gente tem... O pessoal confunde, né? O Amigopol, né? Do Ganso e até mesmo do Informante. O Amigopol, o Ganso, hoje em dia, já não existe mais que a gente não pode colocar ninguém na viatura. Informante a gente ainda tem uns, porque hoje não tem tanto, porque o crime organizado já mata na fonte, né? Mas os Amigopol, a gente tem os Amigopol. E os Amigopol são aqueles que gostam da polícia e gostam de ter a informação, saber. E o pessoal faz isso, pergunta, porque tem gente que confunde o DECAP. O que é DECAP? É Departamento de Capturas? Não, muito pelo contrário. Departamento de Capturas faz parte do DOPE. É, Divisão de Capturas, né? É, Divisão de Capturas faz parte do DOPE. Hoje o DOPE, quem tá lá, qual é a formação, como é que funciona? Até mesmo que eu sei que o pessoal vai... Essa pergunta até viria. Mas eu acho que o senhor já explicando, já matam a... É, o DOPE, como você disse, é um departamento novo, né? Que ele encampou na época o DECAD. E hoje a estrutura do DOPE, então eu estou na diretoria lá. O Cazu, o chefe dos investigadores, vem me ajudando muito. Pô, o Cazu é guerreiro aí de dia a dia, total. E a equipe tá bem enxuta, mas tá legal, né? A doutora Juliana, que trabalhou comigo no Antissequestro, eu trabalhei com ela, era assistente do doutor Wagner, hoje tá lá como assistente lá, me ajudando muito no papel, que a gente gosta de rua e a parte burocrática, né? Que a gente tem que fazer, mas a gente precisa de alguém pra auxiliar, que tenha mais direcionamento pra isso, né? Então o DOPE hoje, ele compreende cinco divisões. Tem a divisão de operações especiais, né? Que ela contempla o GARRA, o GER e o serviço aerotático. O serviço aerotático, a gente tá com... Hoje, três aeronaves de asa rotativa, né? Uma... A gente teve um acidente agora, eram quatro. E dois aviões. Você também pilota, DOPE? Sou piloto também. Também piloto. Sou piloto, formado pela Polícia Militar em 2008. Junto com o... Junto com o doutor Filipe Pimentel, toda essa... O doutor Filipe Pimentel te colaram hoje. O doutor Pimentel? Colou muito de mim. O senhor não pegou alguma coisa, né? Ali é a Trezolina, ali é... Pimentel é irmão, ali, todo mundo... Pimentel, puta cara também. Gente, puta que pariu. Nota um milhão. Então a gente tá, a gente tem a divisão de operações especiais, que tá o GER, o GARRA e o serviço aerotático. Tem uma divisão anti-sequestro, né, que... Com três delegacias, que é a primeira delegacia que é anti-sequestro mesmo. Distorção mediante-sequestro, segunda delegacia é distorções. E a terceira delegacia é o sequestro relâmpago, né, pra quem não conhece tecnicamente aí. Crime do momento. É, crime do momento. Tem uma divisão de capturas também, com quatro delegacias. Temos a divisão de assistência ao turista, a DEATUR, que contempla todos os aeroportos, né, Cumbica, Congonhas, Viracopos, o Porto de Santos, delegacia do futebol... Também faz parte, então... Delegacia do futebol e... E a delegacia dos estádios, né, o DRAD. Então o doutor César tá lá com vocês. O doutor César tá no DRAD. O doutor César Saad. Pô, cara a sensação. E a gente, e a divisão de administração aí, que nos auxilia no dar o suporte aí pras compras, pra tudo que a gente precisa de burocrático no departamento. Então é um departamento, pô, que tá muito legal. A gente tem a oportunidade de fazer o que a gente gosta, ajudar muita gente. Eu tô procurando trazer, principalmente pra divisão de operações especiais, que é onde eu tive o privilégio de trabalhar em todas as unidades, né, e conhecer, eu sou piloto, eu trabalho, fui supervisor do GAR, fui supervisor do GER, então eu tô procurando trazer critérios objetivos pro policial tá lá. Então a gente tem dado curso toda semana, com munição do Estado, pra quem quiser, curso de operações policiais, a gente já fez o segundo COPE agora, o doutor Oliveira tava aqui a semana passada. Outro top de ler. E falou, a gente vai poder falar um pouquinho disso também. E eu quero tirar aquele critério subjetivo do, sei lá, do cara lá do interior, respeitando qualquer um, vai falar assim, pô, meu sobrinho quer trabalhar lá. Não, tudo bem, faz um curso de operações, passa por um critério objetivo, ele vai poder trabalhar lá. Que é necessário. Dá oportunidade pros colegas em outros espaços, em outros lugares. Exatamente. Não, não, é trazer o cara, mas o cara tá preparado. Sim, ele tá preparado, ele dá chance pra um outro colega. Sim. Ele tá padronizado, né, cara. O cara que vai pra, pra, pra uma pegada aí, vai pra uma operação com o colega, ele vai saber que aquele colega que tá do lado dele tem os mesmos atributos dele. Então, eu acho importante esse critério objetivo. Então, devagar, a gente tá trazendo isso aí, pra profissionalização, valorização do policial, treinamento, a gente tá dando treino, pô, de tudo que é, que é modalidade, desde tiro, defesa pessoal, retenção e contra-retenção, home defense, tiro de precisão. Vamos ter um seminário agora, em primeira mão já falo aqui, um dos maiores seminários que a Polícia Civil já, já teve, vai ser dia 21 a 23 de novembro, aqui com todas as forças de operações do Brasil todo, né, trazendo... É um seminário. É um seminário e um, é, paralelo ao seminário, vai ser na Academia de Polícia, inclusive, em Mogi, todo mundo instalado lá, é, com, vai, vai, é, vai vir um, um operador polonês também, é, que é referência mundial em APH, que é uma coisa muito importante que a gente tá trazendo também pro departamento e pra cultura policial, né, que a gente percebe que, é, isso tem salvado muitos colegas. Então, o DOPE hoje é um departamento, de, é, de apoio, mas com atividade de fim também, no antissequestro, na capturas, na própria DEATUR. Então, a gente tem oportunidade de ajudar colegas do Estado inteiro, é, de outras instituições, Ministério Público também, pede apoio constantemente pra gente, e outros Estados também, tanto Polícia Civil, quanto Polícia Militar, a gente tem, tem apoiado bastante aí, pô, e tem tido êxito, tem, tem feito essa, essa integração com outras forças. Pô, do Caio, meu, e a gente tem, a gente, o doutor Oliveira teve aqui, e ele comentou com a gente, falou, mostrou as estruturas, a gente, a gente sabia que havia, tinha, tinha tido investimento, principalmente lá, no DOPE, na parte operacional, e tudo mais, mas a gente não sabia, a dimensão, a dimensão, o nível que tava, tanto que a gente viu um robô, tudo mais, né, aquele, pô, aquele bagulho, ah, pra quem não sabe, pra quem às vezes, né, não entende direito, quando vocês assistem aquele filme, ah, chame a SWAT, aqui a gente fala assim, chame o GER, né, o, 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 o garra, é a parte, é, operacional, os também policiais estão muito bem treinados também, alguns até com bastante experiência, mas pra quem não sabe, o, 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 o garra é uma coisa ostensiva, e o GER é uma coisa mais, é, é, pronta, né, uma coisa mais, é, direcionada pra algum tipo de ação. É específico pra operação de alto risco, né, a gente tem as atribuições, inclusive, até atribuições, é, concorrentes com a Polícia Federal, às vezes o pessoal pede pra gente, tem uma interação muito boa, proteção dignitária, a gente faz também, o antibomba também tá, não pra concorrer com o GAT, que a gente tem um relacionamento maravilhoso. O pessoal falou, falou que tá muito... Então, a gente nunca teve uma relação tão boa com a Polícia Militar, né, Coronel Ronaldo, que é o comandante, amigo, Coronel Coutinho, que é o comandante do choque, então a gente tem aí um dia a dia muito bacana, um ajudando o outro, não existe mais aquele, se eu tô do outro lado da cidade, pega tal cara pra mim, eu não tenho problema em falar com o pessoal da PM, em fazer, se não tiver viatura do GAT, se tiver empenhado, então hoje tá muito legal. bacana. É que na verdade, o bom é que chega... Exatamente, acabou, o denominador comum, a finalidade chegue na... Tem que elogiar o doutor Nico, né, porque o doutor Nico fez essa fusão, você que tá acompanhando aí, levar esse tipo de informação é maravilhoso, né, chega num conteúdo muito grande, que você... Eu falei pro doutor Nico aqui, doutor, a gente nunca viu na história de polícia, o caso tá aqui, ele vai falar, o senhor também, aproximar-se do governador, tá próximo do governador, e que venham os próximos governadores e fiquem próximos mais à polícia, pra atender as necessidades que a polícia tem. Não, a gente tava comentando até, nos programas passados, com algumas pessoas que vieram aqui, doutor, eu acho que a polícia civil nunca teve... Lógico, a gente sabe da defasagem, sabe do que aconteceu com governos passados, a gente não sabia o que ia acontecer, se o Ronaldo... Rodrigo. O Rodrigo Garcia ia ganhar ou não ia ganhar, a gente queria que o quê? Que quem sentasse na cadeira fosse uma pessoa que visse o quê? Que realmente... Tudo isso tá acontecendo. Na atualidade, nossa, não é... Se for pra puxar saco, você já sabe, eu conheço muita... Quem sentar na cadeira amanhã de tal lugar, eu acho que a gente hoje, nós temos tanto tempo de polícia, que a gente conhece, não precisa puxar saco, o pessoal sabe também do que a gente já fez, mas eu acho que hoje, pô, com o doutor Nico, como delegado geral, que ele tem essa... aquela coisa, ele... Eu coloquei ele parecido aqui com o Bolsonaro, foi o que ele falou aqui, ele falou na nossa frente, ele foi humilde de falar, Rob, às vezes eu não sei falar, eu não falo direito, eu falo do jeito que eu gosto de falar, não sei falar no microfone, a gente vê que é ele mesmo, ele é de verdade. Mas é o seguinte, eu botei o doutor Julio em tal lugar, eu botei o doutor Jana, ele colocou as pessoas certas, nos lugares certos, então você vê que, em certos departamentos, né, acho que na grande maioria, nós estamos com os puta cara top de linha hoje. E outra coisa, você desfazer, às vezes, uma coisa de mudar, começar de novo, tudo de novo, é uma coisa, né, enfim. Então, até pro merecimento aqui, o doutor Oliveira veio aqui, ele tá no lugar certo, mas quem que construiu, quem construiu tudo isso, tá aqui o doutor Arturo, que já tá no lugar certo também, como o Cazu, então assim, são pessoas que são treinadas pra isso, colocar um delegado lá, que nunca fez operacional, como é que vai ser o negócio ali? Não fica aí assim, que essa informação chegue, Em outras oportunidades, nós tivemos, né, na nossa época, operações especiais, era só uma, era um nome, de operações especiais mesmo, o Gói mesmo. Como é que você falou que chamavam o Gói no passado, que era o quê? Não, chamavam... Porque a história é aquele negócio, né, quando nós começamos, tem uma historinha, não tem? O pessoal do Mundo de Coisa, chamavam nós de Goiaba. Goiabinha? Goiaba, por quê? Eu quero ver chamar os caras de Goiaba hoje. O Garro usava uma calçadinha, tinha uma camiseta de vez em quando, um grupo usava uma cor, outro grupo usava outra. Hoje... A gente, o Gói, tinha uma camiseta cinza, com aquele, uma caveirinha com os bagulhos amarelos dos fuzilzinhos, uma coisinha boba, escrito em amarelo aí. Goiaba, né? Não, não, Eu tenho essa camiseta. Ah, é, eu tenho também, eu tenho todas as... Ah, ó. E aí, aquele negócio, né, doutor, nós começamos a usar preto. Mas então, essa... E aí, os caras chamavam a gente, não, porque esses goiaba, olha os moleque, estão pensando que vocês estão aonde, que eles estão nos Estados Unidos, usando aquela porra. Mal sabia eles aonde ia chegar, e o quanto precisou, e a gente sabe. Rouba banco, tivemos quantas vezes, né, doutor? em várias canas, em várias pés, e não é coisa de não ir lá, porque não, catamos de troca de tiro, tivemos o Martins aqui, do Itamonte, que foi uma cena, várias cenas. Todo mundo falou para o senhor comentar disso, sobre Itamonte, o senhor estava lá, né? Estava, estava lá. O senhor comentar, falaram aqui, acho que foi Elias. O Abra estava lá também. Elias. Eu estava na sexta mesmo. Ah, é verdade. Estava na sexta. O Elias pediu para o senhor comentar sobre Itamonte. É, foi uma... lá foi uma investigação que começou em Mogi, de uma quadrilha, que de novo cangaço, estava começando ainda, né? Tinha tido alguns roubos no Nordeste, e a gente ainda não entendia muito bem. Faz dez anos, foi 2000, foi 22 de fevereiro de 2014. E essa investigação começou a dar frutos, aí chegou no DEIC, né? E na época eu era supervisor do Garra, e tinha um grupo do Garra, que a gente chamava TAP. Foi um grupo, que foi uma transição do GER, que estava no DHPP, para depois que montou o departamento, para a gente montar o GER novamente. Esse grupo tinha uns 12, 13 policiais, o Bop era o chefe do grupo, o Abreu era meu chefe dos tiras do Garra, e em um determinado dia os caras, nós vamos ter que ir para uma pegada, a gente não sabe onde que é, sabe que é no interior, não sabe onde que é, e aí passou terça, passou quarta, passou quinta, e em um determinado dia, hoje vai ser em Minas Gerais. A gente não sabe se no sul de Minas, se em extrema, não sabe direito onde é. E a gente foi para lá, até a história do Martins é engraçado, engraçado, não é nada engraçado, mas é um negócio que, pô, você vê um cara que gosta do que faz, ele estava acabando o plantão, a gente saindo, equipando, já pegando arma, fuzil, colete, ele falou, e aí doutor, está indo para onde? Eu falei, putz, a gente está indo para uma pegada aí, com o rouba banco, com apoio para o rouba banco, mas eu acho que vamos ter que viajar, cara, estava chovendo, ele falou assim, eu posso ir? Ele e o Neto, parceiro. Eu falei, Martins, vai descansar, cara, é seu final de plantão aí, não precisa, já tem bastante gente, mas se precisar eu te ligo e tal, ele falou, não, não doutor, eu quero ir, deixa eu ir, deixa meu parceiro ir, e foi, e fez a diferença lá, teve essa fatalidade do tiro, mas nós chegamos na cidade sete minutos antes, foi uma equipe para cada cidade, quando os malas chegaram, teve aquela troca intensa de tiro lá, e aí os malas se deram mal ali, porque o pessoal foi no apetite mesmo, de prender os caras, e eles que escolheram o que quiseram lá, então aí bastante gente sabe o que aconteceu, foram nove na cidade, depois na estrada, eles chegaram com caminhões, nós chegamos sete minutos antes, então foi um divisor de águas aí, e foi muito emocionante, porque no dia seguinte, a ocorrência, uma ocorrência complexa, durou, a cidade aplaudiu, aquela cena ali não sai da nossa cabeça, um dos polícias que estava lá no roubar banco, a cidade, a família dele é de lá, então, exatamente, a gente, saindo, em comboio para ir embora, já quatro, cinco da tarde, a pegada tinha sido, duas da manhã, três da manhã, porra, a população aplaudindo a gente aí, você via marmanjo chorando lá, não tem pressa, não tem, então, essas coisas a gente leva da polícia, então, foi uma operação aí, que de fato, foi um divisor de águas aí, quem estava lá, sabe o que passou, o pessoal do roubar banco também estava lá, foi bem bacana mesmo, e aí começaram, né, depois, a gente teve outras, outras operações aí, de novo cangaço aí também, graças a Deus, agora deu uma diminuidinha, mas, a gente está preparado para que aconteça novamente, aí não pode bobear. É, eles sabem que hoje a Polícia Civil de São Paulo, até mesmo, preciso elogiar o doutor Pedro, que fez um trabalho em matéria de DNA, e o caramba tal, que hoje o vagabundo não adianta, ele vai fazer o assalto, se ele deixar ali qualquer coisinha lá, ele já, porque tem hoje o banco de DNA, é muito grande, e o doutor Pedro fez um trabalho top de linha, enfim, a gente está evoluindo bastante. Eu peço para ele vir para cá, e a gente convida, ele tem vergonha, eu tenho vergonha de microfone, para falar para a Rede Globo, você fala, você vem aqui então, vou trazer um. Você sabe que, vocês vão falando, a gente vai recordando do passado, e vai vendo o quanto evoluiu a Polícia Civil, é impressionante, eu fiquei impressionado de ver o GER, o trabalho que eles fazem no GER ali, tem o seu dedo, a gente sabe disso, o dedo do doutor Nico, do Cazu, os profissionais aí, estão evoluídos, eu tenho um vídeo aí, que a gente vai colocar daqui a pouco, e eu não acreditei, os caras saíram na mão, é treinamento do GER, é sair na mão, de farda, de porrada, então você que está em casa, segura aí, não, segura. Você vai segurar? É o de esse, nós temos que aprender a fazer isso. Ele está que nem o, como é que chama aquele apresentador lá? Para, 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 para. Pelo amor de Deus. É isso, é isso, é isso, é isso. Não, mas então, mas é isso, Cazu, vamos dar uma voz agora para o Cazu. Dá uma de João Kleber, então. Daqui a pouco a gente passa. Espera, 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 daqui a pouco, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente passa. O cara está enfiando a porrada no cara. Mas o Cazu, tem sangue? Mais um Cazu. Só um minutinho. E o Cazu? Então fala com o Cazu. Cazu? Vanda. Quantos policiais hoje tem no DOPE? Quantos policiais e como é que é feito por grupos, quantas viaturas, para levar essa informação... No DOPE ou no Garra? Não, no DOPE. No DOPE todo, no departamento. Você pilota quantos policiais estão sob seu comando? O departamento hoje tem 705 policiais. 700 e... Olha, eu não sabia. Eu, Tobia, não sabia. Quatro divisões operacionais. 705, quatro divisões. Qual é a primeira divisão? A segunda, a terceira e a quarta? Então, a gente tem uma divisão de administração, como o doutor tinha dito, né? Aí a gente tem a DEATUR, que é a divisão de apoio ao turista, com todos os aeroportos, portos. Aí tem uma divisão de capturas, a divisão de sequestro e a DOI, a divisão de operações especiais, que é um dos principais... Eu não diria o principal foco do departamento, mas é uma divisão com toda a concentração operacional. A gente costuma dizer, a gente costuma brincar. A população precisa de apoio, a população precisa de alguma coisa, ela chama a polícia. A polícia precisa de apoio, ela chama a DOI. E isso evoluiu muito nos últimos anos. Na nossa época lá, eu também, esse ano completei agora, em setembro, 30 anos. A gente lá no sequestro, a gente ia lá, corria, estourava um cativeiro, fazia alguma coisa ali. E com o nosso recurso material de quatro, cinco policiais, a gente conseguia resolver. Fazia mágica lá, hein? Hoje está muito evoluído. Mas hoje o cenário, a realidade, não permite isso. E aí, essas ocorrências, que nem esse novo cangaço, foi vendo que a necessidade dos grupos operacionais, muito bem formados, formados, muito bem treinados, fez com que a gente criasse um novo cenário aí, nesses grupos. Então, a gente tem investido muito em treinamento. Porque não dá, né? Na hora do perigo lá, que o pessoal está precisando de apoio, chegar uma viatura que não preste o devido apoio. É nesse sentido que nós estamos brigando muito pelo requisito técnico. Não basta querer usar o uniforme do GER. Não basta querer usar o uniforme do GER. Famoso, né? Tem que merecer. Tem que merecer. Tem que merecer essa porra. Porque é a vida dos nossos colegas. Lógico. Nós estamos indo lá para salvar um colega nosso. E se a gente não escolhe ou não dá o treinamento adequado para esse policial que vai te apoiar lá, no DECAP, que vai apoiar o patrimônio lá, no novo cangaço, a gente torna a nossa parte muito fraca. Então, nosso objetivo é profissionalizar. Que vocês estão de parabéns. Está impressionante a evolução do Dr. Arthur. Parabéns. A gente casou um rabo de equipe. Então, a gente queria até uma... Dr. Alexandre Oliveira e o chefe de Ciro. A gente queria ir lá para fazer uma filmagem lá e eu e essa praga aqui. Para a gente mostrar para a galera. Eu sei que já tem umas matérias e tal. A gente queria ir lá, mostrar, sabe? Até mesmo para ir fazer um convite para o chefe do GEC, então ele vai bater em você. E mim não, porque ele é meu amigo, mas de você ele é capaz de... Ele é bravo, ele é bravo, ele é bravo desde o GAR. Fábio Mop, esperamos você, meu querido. A gente brinca, a gente brinca não. A gente fala uma coisa séria que eu acho que vocês vão concordar comigo. Polícia. Se você tiver 50 polícias no mesmo lugar, você tem 50 macho alfa. Como é que é piloto? Imagina no GEC. Então, aí é o que eu falo. Eu fiquei 8 anos no GEC agora. Não, não, engraçado. Mas se você tem, como eu vou falar, a gente sabe que o Fábio era um cara... O Fábio mudou pra caralho. O Fábio mudou... Não, a gente já amadurece. O Fábio é aquela amadurecida. É aquele negócio, o Fábio casca grossa, onde qualquer coisa não tinha... O Lelo nem vem, que eu também quero. Quem fez, já chamava e era o... Como a gente fazia, né? Ou o pau come, resolve de outra maneira. Mas você tem ali no GEC. Quantos caras hoje tem no GEC? Aproximadamente 40, né? Tudo bem que tem um... Dos 40, deve ter o quê? Quantos caras mais novos? Ah, a idade média... A idade média dos grupos operadores... A polícia em si tá alta, né, cobra? Mas a idade média é mais de 30 anos. Eu acho que eu tenho um abaixo de 30 no GEC. O resto, tudo veterano, cara. E isso aí... Porque vai ter... Esse critério agora, até que o doutor Oliveira falou, é uma coisa que até a formação em si vai mudar. Sim. Né? A formação em si vai mudar. Tipo, o cara pra tá lá, ele vai ter que tá preparado. Vai ter que ralar. Não adianta ter aquela barriguinha, não conseguir correr pelo menos tantos quilômetros em tanto tempo. Caramba, que a gente sabe que é um padrão de operações especiais. É isso? É, eu tive o privilégio, né, de trabalhar, tenho um amor enorme pelo GEC. Tanto pelo Garra, quanto pelo Satch. Esse menino aqui, ele é um ex-gordinho, né? Exatamente. A gente tá na divisão de operações especiais. Eu falei com ele hoje, mas eu não vou comentar nada que eu li antes dele apagar. Ah, depois eu conto. Então, vai passando as fotos e o doutor Arthur e o cabelo. Vai passando. Não tem o que falar. Você conhecia já o doutor Clemente? Não, não conhecia. Cara, então eu vou te falar... Essa base é de vocês? Não, isso é no CTT. Isso é no CTT. É uma base que a gente tem usado aí há mais de 20 anos, né? Isso é a casa de matar. Dentro da CBC lá. Então, a gente tem o apoio lá do CTT para que a gente possa fazer nossos treinamentos. Ou lá, ou em Mogi, nossa academia também é disponibilizada. Aí a gente vê a dinâmica que a gente precisa para poder escolher um lugar ou outro aí. A gente treina em diversos lugares. Mas esse é um lugar que a gente treinou, treina bastante ainda no CTT, que é dentro da CBC, né? E o ônibus, isso tudo para entrar na tática. Tudo para entrar na tática, né? Tudo para entrar na tática. Isso aqui, para que o pessoal não saiba, até o doutor pode até explicar melhor, é uma casa que a gente antigamente usava o nome mais vulgar como casa de matar. Até hoje, viu? Até hoje, não é o nome. Que é a casa de CQB, né? É o CQB, que são entradas na tática quando você dá o tiro real. Aqui você dá um tiro real. Você não vai com munição como mostrou lá naquela de tijolo. Não é se munição, não é tiro real mesmo. Isso é um tiro real e você faz um treinamento que tem que ser uma coisa séria. Porque o que você vai usar aí, você vai usar no dia a dia, né? E também tem essa aproximação, né? Eita! Com o Júlio Cigano. Olha lá, ó. O senhor treinou com o Júlio Cigano? Treinamos lá porque a gente sempre traz... Desde essa época, eu era já supervisor do Garra, mas a gente traz ícones do esporte, principalmente de luta, né? Então o pessoal do UFC, sempre que estava no Brasil, ia treinar conosco, ia passar informações. A gente tem muitas faixas pretas lá na divisão. Então a gente fazia os treinos na base do Garra. Hoje a gente tem a nossa base lá com o tatame, com o ringue. Então é um privilégio sempre receber os amigos aí e lutadores aí, né? Isso foi uma operação que... A última operação. Essa operação foi interessante porque a gente prestou o apoio para a Polícia Civil e Polícia Militar do Paraná. Eles tiveram aquele roubo novo cangaço também em Guarapuava, meados de abril, no domingo de Páscoa. Esse coroa é do Paraná? Ele é. Ele é o delegado-geral hoje de lá. É o doutor Roquemba. É operacional, né? O delegado-geral de lá. E foi do Tigre, né? É, foi do Tigre. Trabalhava... Correndo latinho lá. Trabalhava conjunto aí. Mas esse intercâmbio é muito legal. Eles precisaram do apoio da Polícia Civil de São Paulo para outro estado. E olha o padrão de DG. Quem imagina um DG assim? É o que eu tô falando. É faca na caveira, cara. Tanto aí. Aí tá o coronel... O primeiro é o coronel Coutinho, que é o comandante do choque. Tô eu aí. Tá o doutor Roquemba. E tá o coronel Hudson, que é o comandante-geral da PM. Também foi da Rony deles lá. Atualmente. Atualmente. Essa foto não tem mais de um mês, né? Tem uns 20 meses. Maravilhoso. Maravilhoso. Pode passar próximo. Esse avião é o avião da Polícia Civil. É o avião da Polícia Civil. É o avião da Polícia Civil. É que fez até aquela filmagem levando, acho que, um coração, levou óleo. A gente usa o... E o piloto é policial também, do avião? Policial. Um agente policial. Ai, que legal. Um só tem lá. Nós temos... Nesse avião nós temos três pilotos, né? Esse e o outro avião também. Então tem um delegado e dois agentes policiais. Um investigador e um agente policial. Então a gente tá dando oportunidade também pra que os agentes policiais e os investigadores possam aí pilotar. Você sabe que meu irmão é agente policial e é um puta piloto de helicóptero. É. Pô, que legal. Mas ele quer pilotar. É, mas... Então já vai ter espaço pra ele lá. Aí é que tá o nosso diretor, Oresti, Tobia. A orelha dele não cabe dentro dele. Vai ter espaço pra ele lá. Oresti não cabe dentro dele. Não encaixa aqui, Oresti. Aí é nossa base operacional, um curso que a gente deu. Esse é o Hickson, né? Hickson Royce. É o Hickson Royce. É o Hickson Royce. Receber uma personalidade dessa aí, passando o ensinamento pra gente, a gente que tá nessa arte faz... Hickson Royce. Hickson Royce. Pô, faz mais de 30 anos aí e receber lá. Não... Já foi outras vezes. Faz questão de ir. Não cobra um centavo. Não. Faz questão de... Mostra da polícia. Privilégio. Lá, a gente deu esse curso pra PRF, mas em cursos nossos também ele vai ministrar treinamentos, seminários pra gente aí. Pra que a gente... Porque ele sabe o que é a vida de um policial. Sabe que uma posição que ele passa pode salvar a vida de um policial. É um cara que vive fora hoje. Então ele valoriza o policial. Coisa que a gente ainda... Ainda a população tá começando a valorizar, mas a gente ainda tem as mazelas aí. Mas essa ideia desse programa, chefe, levar as informações pras pessoas. Olha esse treinamento, gente. É, isso é... Isso é sensacional. Tá na tela ou produção? Tá na tela. Vai abrindo. Esse é o curso de operações policiais. A gente... Quando a gente tava no GER, né? Quando eu tava no GER, não falo em primeira pessoa, porque eu nunca trabalho sozinho, né? Sempre numa equipe. Eu fiz uma promessa pra mim que eu ia gostar de ter tido um curso de operações, meu, real, antes de sair de lá. E antes de sair a gente conseguiu com o apoio da CORE e do Rio de Janeiro, né? Os caras são fera também. Os caras são muito bons. Os caras são muito bons. O doutor Fabrício e todo mundo lá, se eu nem posso nominar, porque tem muita gente boa lá, que vieram nos auxiliar pra formar a primeira turma, né? Do pessoal. E depois já fizemos o segundo COP. Então, é um curso duro, é um curso que a gente forja mesmo o cara, pra que ele possa passar por dificuldade e no dia a dia não ter problema, né? E a gente padroniza o cara. Então, esse acho que é do segundo, começaram em 44, terminaram em 22, né? Mas saíram caras duros. No primeiro, eu não me recordo quando isso terminaram, mas também foi um corte aí de aproximadamente 50%, né? Aí são as operações da Cracolândia que a gente tem ajudado a seccionar o centro aí, também isso aí faz isso aí também uns 2, 3, 4 meses. Que é uma coisa que não se resolve, infelizmente, né? É difícil, né, Tobia? É um lugar aí que... Até mesmo porque deixou de ser da segurança pública, né? É um problema de saúde também, saúde pública. Acho que é um conjunto, né, Cobra? É um conjunto de fatores aí que podem melhorar, pelo menos, uma situação dessa, né? Tinha que trabalhar lá. Olha aí, Agô, olha isso. Aí é... Aí é outro nível, hein? Como eu disse, a gente tem... Sensacional, hein? Tem atribuições concorrentes aí com outras forças, né? E aí foi quando o presidente dos Estados Unidos veio, e aí é muito restrito quem se aproxima dele, né? É, e então a gente tem um relacionamento excelente com o serviço secreto, né? Com o serviço diplomático também, com os agentes. Eu sei que vocês foram elogiados na época. Vamos citar aí também, volta aí, pro doutor citar o nome de cada policial que tá aí, pra valorizar os nossos colegas aí do GER, da Polícia Civil, nessa foto, doutor, da direita pra esquerda. Aqui são dois colegas do GPI, né? Da Polícia Federal, que o Anderson, o Fábio, que vocês conhecem bem, eu tô ali, a Lê Careca, o And... O... Araújo? Não. Não, não, não. Gustavo lá na ponta. Gustavo lá na ponta. Gustavo. E o... O que que tá? Não tá vendo direito. Tá em sobrenado agora. É, é o... Irmão do Rose. E a gente aí, a turma toda, aí o GER inteiro trabalhou, fez a proteção com os atiradores de precisão, que também é uma atribuição que a gente tem. Essa é uma atribuição do GER na Polícia Civil, né? Vieram os... É... Vieram, era o... São o que é? Os... Imbel? Então, a gente tá com a GLC, mas tá em fase de compra de outros rifles aí, né? Os gringãos. De calibres diversos, aí, de 338, de... De... De 308, enfim. Aí é parte do nosso time, né? Que a gente... Dos treinamentos que a gente faz, a gente tem lá na base, vocês vão ter oportunidade de conhecer. A gente tem uma... Uma casinha de CQB lá, modular, que pode ser utilizada... Pode... Pra uma eventual operação, né? Então... E o doutor Oliveira... Pra fazer o cenário na hora? Pra fazer o cenário. Pra fazer o cenário. Tá fazendo um trabalho muito bacana com... Com todo o pessoal do GER, o pessoal da divisão também, né? Não quero deixar... É... Não quero esquecer ninguém lá. Mas ele tá dando uns estágios, até com a... Com a anuência da academia de polícia. A gente não é... Não concorre com a academia de polícia de forma alguma. Muito pelo contrário. A gente... É... Pede pra academia muita coisa e a academia só tem nos auxiliados. Sim. Então isso tá sendo muito bacana. Mas a gente faz um curso de operações... É... Aí puxou o saco... Aí puxou o saco... Não, 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 não... Aí puxou o saco... É porque assim... A gente tem que valorizar... Não, é os dois chefes dele. É... Não, não... É os dois chefes dele. Fabinho e Marcelo. É porque assim... A verdade é o seguinte, cobre... Não, não tem que ter a verdade... Aí é o problema da produção. Isso era pra ficar no final. Ah, era? Era pra ficar no final. Ela colocou agora. Ah, tá bom. Essa aí é o chefe Marcelo. A gente tem que elogiar também. Mas você ia colocar? No final. Ah, tá. Beleza. No final. A produção me quebrou. Agora que o doutor Arthur tava falando uma história... E a produção me quebrou. Depois a gente vai ver sobre... E quebrou também. A demissão desse rapaz. Entendeu? Aqui é o meu chefe... É o meu chefe Marcelo, lá do... Da Delegacia Geral. Nosso chefe geral. O meu chefe do 95, que é o menudo que o senhor conhece. Que foi do Garra. Foi o grupo Trinho. Um abraço pro meu chato de Fábio. Meu titular Douglas. E esse policial Tobia que tá aprendendo alguma coisa com essas pessoas, com essas feras. Que estão fazendo um trabalho... Fudido. Hoje não aprende mais, né doutor? Fudido. Tem mais salvação, viu? O velho não aprende mais. Tem mais salvação. Estamos tentando, né, cobre? Agora sim, eu levei uma ideia, não sei o que o senhor acha, o Cobra, o Cazu, de usar o Diário de Polícia pra ser... Divulgar os trabalhos da polícia. Pô, excelente. O Marcelo falou, Tobia, se Deus quiser, e nós continuarmos na polícia, aqui nessa Delegacia Geral com o doutor Nico, se Deus quiser, aqui o Diário de Polícia, que é o doutor Nico como Delegado Geral o ano que vem, e que é o Marcelo, eu pelo menos. Você vai sair dessa saia justa agora? Fala. Primeiro que eu não uso saia, né doutor? A gente usa a calça. Ah, é. Você entendeu? É ligeiro. Negócio de saia. A polícia é ligeiro. Mas assim, eu acho muito legal a gente ser o porta-voz. Claro. Pô, tem um negócio pra falar sobre uma informação, chegar na casa dos colegas policiais e usar o programa. Esse programa aqui, Cazu, não é meu e do Cobra. É nosso. É da polícia civil, é da polícia militar, é da guarda metropolitana, da polícia federal. A gente vai entrevistar mais pessoas aqui. É que a produção me quebrou. Não era pra agora aparecer essa foto, mas já tá aí. Agora segue as outras fotos, por gentileza. Vamos voltar pro Gé, pro Top. Doutor Nico também. Doutor Nico. Doutor Nico é um cara espetacular, né? Ele é fora de cérebro. Simpa, né? Eu conheço ele há muitos. Parabéns, Chef Marcel. Muitos e muitos anos. Coloca agora mais fotos, Doutor. É tanta gente que... Gente, pois eu agradeço todo mundo pra não falar... Me tira da tela, pelo amor de Deus. Principalmente a Roseli, eu não sei porquê, mas a Roseli hoje ela está... A Roseli está no seu departamento, doutor? Sim, tá no meu departamento. Trabalha na sala da frente da minha. Ah, meus sentimentos. Quer dizer, meus sentimentos não, doutor. Meus pésames também não. Doutor... Quase isso. Roseli. Engraçado que hoje ela tá aqui. Ai, que programa sensacional. Ai, que programa... Tá bom, Roseli, obrigado, viu? Roseli tá lá bastante tempo, desde a época do género, ajudou bastante lá. Puta, a Roseli é... Não, é... Você conhece bem, né? A Roseli é aquela coisa. A Roseli, quando ela tava na polícia, ela queria... Porque o ano daquele lugar não podia. Tinha meio que uma lei, que no lugar não entraria mulher. Até o quê? Que nós abrimos algumas exceções no Gói na época. No Gói ela foi pro Gói, né? Aí foi trabalhar a esposa, que a esposa é do Júnior, trabalhou lá, que hoje é a esposa do Júnior, acho que é a da Adriana, né? Não sei se tá casado com ela ainda ou não, mas a Adri... Foi a Carla, que a Carlinha também trabalhou. Aí a Roseli foi pra lá, que aí ela foi trabalhar no operacional. Aí ela... Roseli, um beijo, meu amor. Fica com Deus. Enfim, você tava aí e você acabou... Me deu uma quebrada. Tem uns vídeos aí pra colocar do Gere também, que eu acho bacana que... O treinamento tá sendo semanal, diário... O treinamento, tanto do Gere quanto do Garra, é que o Garra, como ele tem que ficar diuturnamente rodando, né? A gente sabe, mas às vezes alguém não sabe. É um órgão que... Ele roda 24 horas por dia pra apoiar todos os policiais, familiares, e apoiar os policiais que estão trabalhando também, né? E apoiar a gente quando a gente tá de folga, né? O Garra... Pô, acho que pelo menos da capital não tem um policial que nunca... Pô, queria o Garra aqui pra me ajudar, né? Por falar de folga, o senhor teve uma situação há um tempo atrás agora, com o nosso querido doutor Olim também, que tava na hora, parece que é para-raio, né? As coisas só caem na cabeça de vocês. E conta pra nós, doutor... Eu sei que houve um infeliz rapaz que foi mexer com a caixa e não sabia que aquela caixa de marimbuna acabou picada, né? É, na verdade a gente tinha... Doutor Olim, né? Pô, meu irmão aí não tem nem palavras pra descrever aí o carinho que eu tenho por ele. E a gente tinha ido almoçar, como faz rotineiramente, num fim de semana, e tava se dirigindo de um lugar pra outro, né? Eu tava dirigindo o carro, e aí de repente um cara chegou e bateu com um revólver na minha janela, né? Eu já tava com a arma na mão, e foi possível aí, eu acho que o cara nem esperou, né? Ele bateu de lado ainda, eu tive uma certa sorte, mas eu consegui achar uma janelinha de oportunidade ali, e aí consegui cessar a agressão injusta dele, né? Mas esse cara era um ladrão já, já tinha roubado, o ano passado um amigo nosso, inclusive, que era um deputado estadual, na frente de um restaurante no Itaim, e a gente já tava atrás desse cara. Então quando eu tirei o capacete dele, que ele já tava no chão, eu o reconheci, e até o pessoal deu uma filmada, porque eu virei o cara no intuito de ver uma tatuagem, pra identificar o cara mesmo. O cara era o cara, o cara com uma porrada de roubo já, de relógio, de um monte de coisa ali na região dos jardins do Itaim, esse cara atrapalhou muita gente ali, roubou muita coisa. A gente pode dizer nesse provérbio que passarinho que pula muito de galho em galho, ele tá querendo o chumbo dessa vida, ele encontrou. Encontrou, né? E foi uma ocorrência muito bacana, até mesmo porque os horários, né? Parece que pra escolher o horário. Tava quem lá? Quatro e meia da tarde. Tava lá na Tenão, tava lá Bart, pô, e ainda, quem não conhece o doutor Arthur, quem não conhece o doutor Olim, foi uma situação que... Foi, foi, recebi ligações de todo mundo, o garra inteiro lá, o gero inteiro foi pra lá, o doutor Nico foi pra lá, eu era divisionário, ele era diretor do DOPE na época, foi pro local, o doutor Rui, que era delegado-geral, todo mundo me ligando, uma solidariedade ímpar ali, né? Todo mundo querendo saber, em primeiro lugar, pô, você tá bem, vocês estão bem, tá tudo legal, então eu só tenho a agradecer a todos os colegas aí, né? O pessoal do Bioto também, dando uma força enorme aí, então é essa união que a gente precisa, num momento desse, que você passa por um, passa por um estresse, a gente tá acostumado, mas, pô, você tá ali, né? É um a mais, e o pessoal dando uma força aí, auxiliando, é muito bacana. Então, eu vou emendar uma pergunta, doutor, pelo seguinte, a gente, polícia civil, todo mundo gosta da polícia civil, só não gosta da polícia civil quem é bandido. Exatamente. E a gente viu uma coisa, um fenômeno que aconteceu esse ano, uma coisa meio sobrenatural. Como é que é o nome? É um fenômeno? É um fenômeno, aconteceu um fenômeno. Nós tivemos aí vários candidatos da polícia, saíram candidatos da polícia civil, e hoje, a gente tava até comentando, nós temos cinco policiais civis. Nós temos cinco policiais civis. Deputados federais. Deputados federais. Então, quer dizer, que ou a gente vai dessa vez, ou não vai mais, né? Eu falo agora porque nós estamos com uma força, até, para parabenizar, agradecer e parabenizar o doutor Bilinski, que nós tivemos o incêndio na casa do Tiaguinho, que foi meu parceiro lá, trabalhou comigo no Rouba Banco e tudo mais. Foi lá dar um apoio, né? Como pessoa. Foi lá apoiar como... Aquele negócio. Já passou a campanha, passou tudo. Bom, o cara pegou, foi lá para mostrar o apartamento e pedir. Então, quer dizer, é um NPN. Quem tivesse falado mal, doutor Bilinski, por qualquer coisa, de qualquer situação que tenha acontecido, mordeu a língua novamente, né? De outra pessoa. Então, agradecer ao doutor Bilinski por ter ido lá no apartamento dele e ter feito a solidariedade, fazer um vídeo junto com ele, no meio do bagulho todo queimado, e pedir para que ajudassem o Tiago no momento tão... O que o senhor acha? O senhor acha que a população, o pessoal, está realmente clamando esse tipo de coisa que tem pessoas que estejam num poder um pouco maior, superior, né? Eles têm um poder agora de poder ajudar a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ou... As polícias, no caso, né? As pessoas estão se sentindo tão inseguras, que elas estão realmente... Tipo, então, vou botar esse cara lá, porque se ele está falando que ele vai poder fazer mais pela Polícia, estando lá, o senhor como delegado de Polícia, que conhece todos eles, acho que o único que o senhor não deve conhecer é o Becário, conhece o Becário. Conheço também, conheço. O Felipe conhece também? O que o senhor acha desse fenômeno que aconteceu? Porque não é uma coisa normal, né? É, uau, São Paulo tem 70 deputados federais, né? A gente tem quase 10% de policiais, policiais. E eu acho que nunca teve uma fase tão boa para a gente conseguir tanto recurso quanto apoio, em termos de legislação, a gente tem brigado, né? Porque a gente tem trabalhado bastante, Polícia Civil, vocês estão na rua, a gente também está. A gente tem trabalhado muito, e é desanimador ver um cara saindo numa audiência de custódia, um cara que cometeu um crime de roubo, um crime contra o patrimônio grave, aí... Não, isso daí é fora. E a gente pede, né? Infelizmente, a lei de execuções é retrógrada, o código penal também, e a gente está com os caras lá agora, e a gente pode cobrar dos caras, e os caras sabem o que tem que fazer, né? Então, eu acho que, mais do que nunca, uma bancada dessa aí para São Paulo é maravilhoso, né? Para a segurança pública em si, não só para a Polícia Civil, mas para todos os órgãos de segurança, Polícia Civil, Militar, temos policiais militares também, né? O doutor Palumbo era integrante do antes de... Foi, foi. Quando eu era supervisor, ele era piloto do Garra, depois foi supervisor do Garra, trabalhamos junto, grande cara. E está lá, e com certeza vai fazer a diferença para nós. Sim, nós temos que brigar mesmo. E aí, o... Vamos soltar o vídeo agora, Vim. Vamos soltar... O que você quer saber? Não, diz para mim o que você quer agora. Não, vamos continuar aí, valorizando nossos colegas policiais e mostrando o treinamento em vídeo agora, né? Dos colegas do Gé. O treinamento é uma ação... Não, isso é uma... Isso é uma ação que... Cara, de um bunker. Foi uma ação... Essa ação foi uma ação muito bem desenhada, né? Obviamente que na hora do Vamos Ver tem um equívoco ou outro, mas ela foi uma ação muito bem desenhada com a investigação do DENARC, né? A gente sempre quer reforçar que a investigação, hoje, acreditando nos grupos operacionais, fica uma união muito bacana aí. A precisão do trabalho, né? É, a gente teve que fazer e quando a gente tem oportunidade... Antigamente a investigação não queria passar para os operacionais, né? Para os grupos táticos, o que tinha. Então hoje a gente faz reuniões prévias. A gente fez umas quatro, cinco reuniões antes. Invadimos um bunker. Tinha um buraco no meio onde os caras jogavam a droga e fugia. E a gente conseguiu fazer essa invasão em três lugares distintos. Um por trás, um pelo lado e um pela frente. E conseguimos ter êxito aí em pegar os caras, né? E ter o auxílio que a gente pôde dar aí para o DENARC. Foi uma investigação e uma operação muito legal, essa operação aí. O importante é isso, doutor. É obter êxito, né? Casu, você também vai para a rua ou você está mais agora de terno e gravata? Não, a gente não consegue, né, Tobias? Eu continuo indo para a rua. O doutor não consegue ficar no gabinete. É viciado na adrenalina. É viciado. Então eu estava vendo o doutor de terno e gravata lá. Eu ia perguntar para o doutor como é que ele se sente. Com aquela galera de farda e ele de terno e gravata no meio dos caras. A gente sabe ou é para tomar comida de rabo ou para tomar elogio. Não, porque deve ser do caralho, né? Quando você vê o delegado de polícia de terno e gravata, você fala aí, olha lá. E aí, doutor, é bom ou é ruim? Mal sabe que esse delegado é treta, irmão. Vou tomar uma cacada. Às vezes a gente tem que pôr a beca aí para algumas solenidades aí, né? Para o conselho, a gente tem que ter a formalidade ali. Às vezes no dia a dia é uma solenidade e a gente tem que ir. Mas a roupa nossa é essa daqui, Anu. Nunca vamos esquecer. Não tem mais vídeo aí, ô chefia? Não dá para tirar, né? Tem mais vídeo, por gentileza. O produção hoje está um pouco distraído. Ele está nesse zap o tempo todo. O pessoal falou que ele... Ele está namorando, velho. Aí sim, hein? Aí, olha só. O pessoal não acredita, não sabe qual... Olha o... A gente fala, ah, a gente tem morro em São Paulo, tem... Não, isso também não importa. O importante é que a gente está preparado para qualquer coisa. Porque não tem lugar onde a polícia civil não entra, não é, doutor? Não tem. Aqui em São Paulo não tem lugar onde a gente não entra. Esse é treinamento real. Esse é o treinamento... É, tiro real, treinamento no CTT com um de nossos blindados. É... Um treinamento do GER. Quantos tem hoje? Nós temos dois blindados no GER e um blindado no GAR. É... A gente conseguiu aí... É... Dar uma força para a gente poder implementar. E isso é uma proteção para o operador, né? É o que a gente preza, né? A operação pode dar 100% certo. Se um policial tem aí um dedo machucado, a gente já fica chateado. Então a gente tem que prezar pela segurança do policial, né? Em primeiro lugar. Segurança da população, do policial. Para voltar para casa, todo mundo salvo aí, né? É... Mas isso aí é um treinamento do GER que a gente faz constantemente aí de tiro em movimento. Esse carro é... Ele é utilizado como uma plataforma de tiro também. Ele tem uma abertura específica aí atrás, né? Passou muito na época da Cracolândia, quando teve a... Aquela... Aqueles... Porrada de mandado. Sim, sim. A gente tinha os mandados coletivos lá. Que aí ficou mais o cabelo lá. A gente... A gente usava o blindado justamente para isso, né? Para inibir, para proteger o policial. E... E... E para fazer as incursões lá, né? Mas é... É bem interessante. Esses pneus aí tem proteção contrativa também, não? Tem. Também tem proteção. Também tem proteção. A gente está em fase de aquisição de outros ainda. Outros blindados. Então, a gente quer deixar um blindado para cada equipe. Serviço de moto do Garra está voltando mesmo ou não? A previsão é para voltar o ano que vem, né? A gente teve o Garra Motos há muito tempo. Eu estava lá, inclusive, na supervisão. O doutor Zap encabeçou lá. Eu esqueço o nome daquele menino que é... Estrutor de... É, está com a gente lá. Meu... Eu esqueci, bosta. Não podia nem esquecer. É meu amigo. Nem hoje. Ele foi até... Ele foi no doutor Maurício. Nem podia esquecer. Deve ser difícil. Não, 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 não. O cara é... Não, ele é um dos melhores do mundo, né? Ele é um dos melhores do mundo. Até de Harley, o caramba, ele faz aquela... Doutora Lucie, perguntou se tem uma vaguinha no GER. No GER, no Garra. Doutora Lucie, conhece? Conhece. Está sempre aqui acompanhando a gente. A gente já entrevistou ela também. Obrigado, doutora. Obrigado, Igor Andrige. É, e a gente... A gente está falando bastante do GER, né? Do Garra, é... É... Mas agora eu tenho diversos filhos, né? Então a divisão... Solta, solta esse aí. Olha, a divisão de sequestras... O doutor me escreveu, vamos lá. Mas você tem um filho que nós vamos conversar aqui, que eu trabalhei lá e vou falar, ô filho complicado. Esse, doutor, o que é esse treinamento? Essa é uma invasão, né? É uma incursão de CQB aí, com desobstrução da porta, utilizando explosivo. Explosivo, e coisa que a gente usa corriqueiramente também, a gente agora, né, com o nosso antibomba lá, o Petraco está lá, né? Uhul. O Petraco é amigo nosso aí, o Petraco também é uma sumidade, em termos de explosivo aí. Sumidade e lenda no operacional, né? É, o Petraco é um... A gente fala que... Ah, mas o cara... Desde a ronda do roubo ao banco, com o irmão, os irmãos, né? O irmão dele teve até uma fatalidade, faleceu nos Estados Unidos na época, né? Amigaço também, gente boa demais. Então, esse é o tipo de treinamento que a gente usa pra combater no dia a dia aí, que a gente tem encontrado esse tipo de obstáculo aí, né? E... Ah, legal. Vamos colocando aí o que... Esse daí, por exemplo, é o... Esse caso foi em Dayatuba. Dayatuba também foi Novo Cangaço. Que é o Pirulito? É, o Pirulito. É o Araújo, né? É o Araújo, é o Caramujo. É o Pirulito. E acho que o Vicente, não sei se é Vicente ou não, não. Não, não é Vicente não, que o Vicente tava mais careca na época. Ele não tinha colocado cabelo aí. O Araújo esteve aqui, né? O doutor Alexandre. O Vicente, o Araújo, é o jovem de Pirulito, que é o pedido dele. Essa daí foi uma ocorrência completa, né? Bem nossa mesmo, de polícia civil. Porque ela começou com uma investigação, na época, acho que da quarta do patrimônio, ou da segunda, com o doutor Ítalo. E os caras assaltariam uma, fechariam uma cidade, que a gente não sabia qual era. Doutor Ítalo e Diogo. Ficamos, exatamente. Ficamos diversos dias, indo, 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 indo. Pô, vamos com efetivo menor. Aí um dia com efetivo menor, aí outro dia, puta, será que é melhor? Não. Aí um dia o pessoal acionou, até o Fábio. Eu fui voto vencido, e o Fábio tinha razão, o Fábio era chefe dos investigadores. Ele falou, vou levar o grupo todo, levamos o grupo todo. E teve um confronto violentíssimo na residência. Porque eles explodiram a casa e foram pra uma residência. E a hora que a equipe do Gera entrou, não tinha barreira, não tinha barricada. Foi uma incursão reta, né? Num ambiente muito hostil pra quem tava entrando. Os caras montando uma ponto trinta, deram uma rajada de... Ah, eu lembro. Uma ponto trinta com esteira. É, deram uma rajada de Glock, uma Glock com seletor. Inclusive o Ale Careca foi ferido no dia. E foram quatro bandidos aí, acho que foram neutralizados nessa situação. Mais dois pularam pra casa de trás, né? Quatro pularam pra casa de trás. Dois fugiram num carro, roubaram o carro e fugiram. E dois caíram pra dentro dessa casa aí. E aí houve a negociação. O Araújo negociou. Tinha uma senhora de refém. Tinha atiradores posicionados aí. E após a negociação aí a gente conseguiu tirar a senhora que tava de refém. E terminou tudo bem. Aí o patrimônio depois prendeu os outros indivíduos aí. Então foi uma ação bem sucedida aí. Também bem arriscada. Muito arriscada essa ação aí. A parte de negociador. Que nem o Araújo tá fazendo aí. O pessoal tem feito curso alguma coisa. Tem feito curso também da mesma forma, né? A gente tem feito tanto curso fora quanto a gente fez um curso agora o GAT. O GAT tem uma expertise muito grande na área de negociação de refém localizado. Então a gente fez um curso aí com o pessoal do GAT. Aí tivemos dois policiais formados que estão replicando o curso de negociação pra outros operadores do GER. Então cada célula do GER, cada grupo de 11, 12 policiais. São três grupos do GER, né? Tem um negociador, tem um explosivista, tem um atirador de precisão no mínimo. Tem uma equipe de CQB. Então a gente tá chegando... Nós nunca vamos saber tudo e nunca vamos parar de treinar. Então é isso que tá trazendo aí pra gente a confiança dos demais grupos, das demais unidades de nos apoiar, né? A gente tem apoio todos os dias, CQB. Então o que a gente tem de treinamento real, que é com apoio mesmo, pô, é impagável. É impagável. Isso aí fica pra trás da vida. O Araújo falou aqui pra mim agora que quem tá aí é o Rodrigo Bomba, que é esse de costa aqui. Ah, o Rodrigão, o Rodrigo. Inclusive ele trabalha com a gente no 95. Exatamente. Estava com ele hoje. Não tinha reconhecido. Abraço, irmão. Tem mais vídeo aí, meu irmão? Coloca conosco lá há bastante tempo. Vamos pro próximo. Isso aí é a briga que eu... Põe estampa na tela aí, ó. Que eu já peguei esse cara aí, o que tá em cima aí, ó. Eu já quebrei a cara dele, ó. Eu já quebrei a cara desse cara aí, ó. Aí é... Um treinamento que teve o Luiz Charnes. Ele bateu no moleque, meu moleque é fraquinho. Apera se ele fez isso comigo. O Luiz Charnes, que é um... É uma lenda aí, um cara... É uma lenda hoje... É uma personalidade mundial, é da retenção e contra-retenção de arma de fogo. E aí eu chamei ele um dia pro treinamento. Na verdade, eu não o conhecia. Liguei pra uns amigos em comunhão, ele é do Paraná. E perguntei, pô, qual que é desse cara aí? Tá... Piscico. O cara falou, não, o cara é um... Um lutador profissional. Mas nunca se identifica como polícia. E é um cara que ajuda todos os policiais aqui. Aí ele veio pra São Paulo e começou a frequentar o GER, começou a dar os treinamentos pra gente. Hoje a gente tem operadores do GER, formado em retenção e contra-retenção, muito bom. E aí nós pusemos aí o... Nada a menos que o Sidão aí pra... Pra treinar com ele aí, pra ele mostrar que a técnica funciona, mas que toma porrada também, né? Não realmente... E é isso daí, é treinamento real. Não tem conversa, não. O Sidão só pegou esse menino aí, porque o menino é Franzino. E comigo o negócio foi bem diferente. Olha lá, pegou o cara... Franzino, viu? Porque eu já peguei ele. Quebrei ele no meio. Sério? É o perigo. Ele viveu lá no DEC, porque agora ele tá fazendo segurança, doutor Fábio. Mas quando você bateu nele, ele tinha 145 quilos. Hoje ele tá com 160, acho que você não pega mais, não. Sogra, se eu pego, doutor, para. Pego até demais. Ele é um... O Sidão é um puta do cara, é uma criança. É um ser humano fora de série. Policial fiel ali em todo mundo, né, cara? Ele, um irmão, pai, tudo, era sempre família de polícia. Seu Saturnino aí. Seu Saturnino, pelo amor de Deus. Seu Saturnino, Seu Saturnino, trabalha conosco no Garra, lá. Seu Saturnino é um amor, outro que é um amor. Família pra caralho. Puta que pariu. Então, é pessoal antigo do... Oriundo do Garra. É como dizem, é operações especiais uma vez pra sempre. É legal ver, né? Pessoal antigo ainda, o Vidoca tá lá ainda com a gente. Isso, o Vidoca, né? O André trabalhou no Gero, né? Lembra do André do Grupo 50 também? Lembro, lembro. Então, era legal aquele Grupo 50, né? Aliás, o Garra, né? O Garra... Doutor, quando eu te conheci, você chegou novo lá no Garra, né? E eu me lembro que já foi na equipe Garra 5-4, né? Já foi na equipe do Fábio Bob e do Jean. Puta que pariu. Que hoje é delegado, né? Jean, brother. Doutor chegou já numa grande recepção lá. Era investigador de polícia. Doutor Jean, excelente boxeador. Aquele negócio. O pessoal via aquele delegado meio magrinho. Então, eu mal sabia. É, pancada dura. Foi Sparrow Maguila, ele fazia... Ele, o... O Ferrari, pô. Doutor Ferrari. O Ferrari fez academia de tira comigo. Walter Ferrari. Eu saía de manto junto. O pai do Ferrari foi tira do meu avô. Walter Romero Ferrari. É. Pô, o irmão dele foi o meu melhor amigo de fã. O irmão dele, né? O gordinho. Conhece? O gordo. O gordo. Valder. O Walter, o outro era Valder. Cara, eu vou contar uma pra vocês que eu não acreditei, viu? Cuidado com o que você vai falar. Eu tava na Praça Panamericana com ele. Com o irmão do Walter Romero Ferrari. E um cara com uma confusão com nós. Ele falou, Tobia, eu vou lá quebrar aquele carro. E ele quebra mesmo. Era impressionante. Ele não tem conversa. É, o gordo não tinha conversa. Ele foi na direção do cara. Eu achei que tem um, sei lá, um metro e oitenta. Quem? O gordo. Não. Um metro e setenta e dois. Mas ele é gordo, mano. Não, ele não é mais gordo. O cara era zique, hein? E o Fábio Bobi mora ali na... Passa do que eu, não, porque eu ainda tomei com essa conchete. Ele foi pra cima, eu falei, velho, para com isso, irmão. Esse era uma figura também. Mas era legal, né? Aquela época do garra, pô. Aquele gol de cinquenta lá. Você era do cinco... Cinco três, né? Não, cinco três. Alvarão era do cinco dois. Lembra do Alvarão? Do Alvarão, é. Uma ignorância em pessoa, mas no coração... O Alvarão aquele bigodão dele. É, judoca. É verdade. Acho que foi campeão... Ele andava com uma puma GTB vermelha. O cara era um urso em cima da puma. E, infelizmente, ele se matou. Um 357, é. Foi uma fatalidade, mas é um cara... Você tá olhando aí? Mas é um cara... Tem pergunta e eu tô sem óculos. Esqueci meu óculos. Lê com o meu, pronto. Não, não, o teu... Piorou, né? Tem pergunta aqui... Você não sabe ler. Como é que você entrou na polícia? Entrou pela porta de trás? Meu Deus. É? Papai era delegado? Boa noite a todos. Eu não sei o que vai vir aqui. Doutor, uma ideia. Por que a polícia civil do nosso estado não monta equipes do garra no interior de São Paulo? Exemplo. Montar a equipe em cada D-Inter. Claro que vamos precisar de efetivo. Isso a gente já sabe, minha querida. Boa. Uma pergunta boa e eu vou saber responder ela bem. Por quê? Henrique Teixeira. Bom, nós temos equipes hoje dos Góis nos D-Inter, né? Mas a minha monografia de pós ali do curso superior de polícia foi exatamente isso. Montar um mini-ger em cada D-Inter. sendo acionado, né? No caso de necessidade. Então, eu escrevi sobre isso. Então, a minha monografia foi exatamente isso. Não precisar ter uma equipe exatamente montada constantemente o que talvez o trabalho não seja tão corriqueiro. Mas uma equipe pronta, como o GER iniciou. O pessoal do Rouba-Banco, o pessoal do D-Inter. Então, em cada D-Inter ter uma equipe do GER, né? Os Góis já estão implantados nos D-Inter para que eles possam se reunir e ter um padrão de treinamento conosco aqui em São Paulo, com o GER aqui em São Paulo. Então, isso já é um planejamento. Os Góis já existem. E com certeza aí a gente vai ter equipes táticas com alto treinamento em todos os D-Inter espalhados. porque a gente tem... O nosso policial, cara, do Brasil, é o cara mais guerreiro que tem. É o cara batalhador. O material humano que a gente tem é ímpar. Em qualquer lugar do mundo, a gente é reconhecido. Óbvio que a gente não tem os mesmos recursos. Estamos tendo hoje. Hoje a gente está tendo acesso a coisas que a gente nunca teve na nossa época lá. Pô, pra ter... Pouca gente andava de fuzil. A gente ainda conseguia ter os fuzis lá. Pistolas, né? Mas agora a gente está conseguindo. Tenho certeza aí que num futuro bem próximo aí a gente vai ter esses grupos em cada D-Inter aí pra que a gente possa auxiliar os colegas do interior, né? Doutor, preciso saber como o brasileiro é tão guerreiro. Eles fizeram lá no UFC. Se juntar todos os campeões que já tiveram na Europa e outros lugares do mundo, não dá a quantidade de campeão que foi mundial brasileiro e dos lutadores brasileiros. Então, quando o brasileiro... E não tem a estrutura. Não, não. Matéria de lutar, de guerrear, de ir pra cima... De garra. São pouquíssimos aqueles que... Não é com crocodilagem, de uma bomba escondida no corpo, chegar no meio de meia dúzia e apertar um botão e matar um monte de gente. Não. Eles falam de sair na porrada mesmo, de trocar, de fazer o caramba. Tem a coragem de fazer, de ter o respeito, né? Do medo. Porque aquele cara que não tem medo, ele é o primeiro que vai morrer. Os caras acham que... Não, o cara é corajoso pra cair. Ele não tem medo. Não tem medo, sim. Todos nós operacionais sabemos que ele tem que lidar com medo pra gente poder voltar pra casa. Exatamente. Se não, vai voltar no cachorro. Lá nessa parte operacional, vocês não têm animais, cachorros? A gente não... Cachorros de treinamento, assim como... A gente não tem ainda, mas tá na iminência de também adquirir pra que a gente possa utilizar. A gente tem utilizado da SAP, a gente pede muito apoio da Polícia Militar também, que em continente nos manda o apoio lá, mas a gente tem que ter o nosso. Então... Fora de sério, é o da GCM. GCM fantástico, da SAP, da PM, nem se fala. Por que a gente tá falando de animal, né, chefe? A gente começou o programa, o Diário de Polícia, e a gente tem alguns patrocinadores que estão... Alguns não, nós temos os patrocinadores. São eles, são os caras. Eles são diferenciados. E a gente fez uma parceria com o Hospital Veterinário de Animais, que, inclusive, salvaram o cachorro ontem do Tiago. Pô, que legal. Tiago me ligou chorando. Tiago, desculpa falar, mas polícia também chora. E aqui o Diário de Polícia é pra isso, é pra mostrar que a gente chora também, que a gente tem família... Mas você vai chorar? Não, hoje não. Mas você devia fazer um treinamento não, né, de Tiago? Treinamento de chorar. Ah, porque isso dá ibope, cara. Chora você. Dá visualizações. Chora você, então, Belen. Eu choro mesmo, cara. Então, eu queria que o senhor conhecesse a Fratelli, que, através do Gustavo Bispo, que é o dono, professor de ortopedia animal na USP, inclusive, esteve aqui, representado hoje pelo Emir. O Emir tá aqui, que é o diretor, né, do... Obrigado pela sua presença, Emir. Solta aí pro doutor conhecer e pro Cazu conhecer. Já temos de levar nosso cachorro quando estiver no Géron. Exatamente. Não tenha dúvida, porque eles fazem de coração. Até liguei pra ele e falei, ô, Gustavo, quanto é o custo desse animal? Ele falou, Tobia, nós salvamos uma vida que estava numa situação de morte. E pra nós, esse é o preço. Olá, meu nome é Emira Icardi e sou o gerente do novo Hospital Veterinário Fratelli. É operacional também, ô, Emira. Sendo que estamos desde 2018... Entra na polícia, Emir, pra entrar pro Géron. ...uma constante evolução e investimento para melhorar as nossas estruturas para você e o seu pet. Contamos com duas unidades móveis de remoção 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem contar um grande investimento em sustentabilidade, ou seja, energia limpa. Contamos também com internações separadas para cães e gatos, fornecendo todo o conforto e segurança pra você. Estamos localizados na zona leste de São Paulo, muito próximo ao shopping Anália Cândido. Então sejam muito bem-vindos ao Hospital Veterinário Fratelli. Bela estrutura aí, legal. E ó, pra dar o gancho aqui, eu vou pedir... Parabéns. Não, 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 eu vou pedir uma gentileza. Eu gostaria que você te sentasse aqui. Não, até mesmo pra você agradecer ele pessoalmente porque não é todo mundo que faz esse tipo de... até de ajuda pra... A polícia sabe como é que é, né? O cara olha... A gente aqui dá oportunidade pra todo mundo. Senta ali que... Senta ali que... Emílio, você vai sentar lá na... E explica também o que aconteceu com o cachorro, né? Sim, é... Tem o vídeo do cachorro, nada mais, nada menos... Cara, até isso sim. Emílio, você está sentado, nada mais, nada menos que na frente de um dos delegados mais picas... Casca grossa! Casca grossa da Polícia Civil de São Paulo e o chefe nos tira. Qual é o termo que você tá usando? Picas casca grossa. Você ia falando... É, já complica, né? Isso tem criança assistindo. É, não dá. Não, eu não vou sentindo. Não, para que essa grossa que o moleque já gosta. Tirem as crianças da sala essa hora. Então, assim, Emílio, a gente quer agradecer aí... Azul, doutor Dian, muito prazer. Um prazer, parabéns aí pelos... Esse foi um caso muito complexo pra gente, mas a gente tá pronto pra atender sempre 24 horas. Dá pra ver nas imagens aí que é um caso complexo. Parece que é fácil, mas não. E os nossos profissionais estão preparados pra atender fácil. Dá uma olhada como é que foi aí. Esse é o cachorrinho do... É o cachorrinho do Tiago. Do senhor Tiago. E tá no hospital ainda, não voltou pra casa assim como as filhas também estão. É, ele tá internado lá em observação, mas é óbvio, ele passa bem. Mas precisa ter essa observação porque é protocolo médico e a gente segue a risca. Olha lá o videozinho. E aí ele já tá passando por vários procedimentos, né? Ali na Fratelli. Então a gente fica muito feliz em poder ajudar o colega. E a Polícia Civil, a Polícia Militar, eles têm duas ambulâncias, né? Sim. Então, assim, é o cachorrinho da menininha que correu risco de vida. Então, isso pra nós não tem preço. A gente que tem cachorro aí... A partir do momento que acionaram a gente, a gente fala, olha, traz pra cá que a gente tá preparado. Parece que tá tudo bem, né? Quem não conhece, mas os doutores, eles falam, olha, calma, vamos fazer um exame, fazer um raio-x, vamos fazer... Olha lá, olha isso, passou por vários procedimentos. Isso, tá passando pelo oxigênio agora, pra ver. Porque ficou muito tempo na fumaça e vocês sabem como é que é. Aí vai fazer agora... Isso daí o que que é? É o raio-x. Vai fazer um exame de raio-x. Tem o posicionamento correto pra que isso seja feito. Isso aí o doutor Gustavo Bispo também, que você conhece. Ele fez questão imediata, ele falou, traz agora pra gente e você sabe que a gente trata... Não, e eu vou falar uma coisa. O Emílio, eu tenho que falar, porque as pessoas têm que saber que existem pessoas que também não pensam só em dinheiro. A Fratelli é uma delas, doutor. Porque eu me lembro um dia desse também, um amigo meu falou, Tobia, me ajuda. Eu falei, o que aconteceu? A minha filha comprou um filhote e o filhote quebrou a pata. Eu liguei pra ele e falou, Tobia, ele falou assim, Manda vir aqui que eu vou fazer o preço de custo. O outro hospital queria 5 mil reais. Ele cobrou mil reais. Parabéns aí, cara. É legal. Pra fazer. Então a gente tem a... A gente... Então o Gustavo Bispo e família, através da família aqui. O chefe tá lá. A parceria são bem-vindas. Nós estamos prontos pra atender vocês, ou quem for de indicação de vocês. Lembrando que, lógico, não sei se podia falar esses valores aí ao vivo, hein? Não sei se pode... Não, mas o que eu quero dizer é que a gente fica muito feliz. Não, o nosso papel é ajudar. Nem tudo é dinheiro. Não, claro. A gente vê o amor que o doutor tem aí pela polícia civil, o Cazu, os treinamentos, o esforço de fazer a diferença e trazer essa informação pra casa das pessoas. Pras pessoas verem que a polícia é séria. Aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Todo dia a gente vai pra rua, não sabendo se vai voltar. Doutor Arthur, inclusive, foi vítima agora, quase vítima de um assalto. Que ganhou a fita porque é antigão, é ligeiro e sentou o dedo. A gente tá treinado todo dia. Eu ando de moto pra lá e pra cá todo dia. Eu tenho uma moto das grandes. Os caras, se é louco de andar com essa moto, eu vou andar. Eu não vou passar vontade do que eu quero fazer da minha vida, porque tem ladrão na rua. E se vier me roubar, vai morrer. Não tem boi. Eles que escolhem, o destino deles eles que escolhem. Isso é fato. E obrigado, viu, Emi? Obrigado pela sua presença. E eu que agradeço, tá? Vocês talvez também não nos conheçam, mas estão bem-vindos. A gente conhece pelo... O site tá lá, o telefone tá lá, fiquem à vontade. E você sabe que a nossa parte de patrocínio é muito bem-vinda, porque a gente conhece o trabalho, o seu principalmente. Cobra, obrigado pela chance também. Pelo amor de Deus. Nos deixaram aqui falar. Vocês estão me devendo uma castração, né? Ah, tá lá. Não, para. Tá lá. E a castração, você sabe pra quem é, né? O Tobias. A grande ideia é a gente saber qual que é o intuito disso, né? A gente não sai patrocinando ninguém, não é fácil pra ninguém, mas com um intuito desse, não tem saída. Não tem saída. Tem que fazer. Pelos contatos que esse cara tem, trazendo vocês, são ilustres aqui. Que pra mim é uma honra também, vendo esse trabalho, ouvindo lá dos bastidores. Parece que é fácil, mas quando vocês montam toda uma estrutura, todo um escopo, a gente fala assim, nossa, parece fácil. A gente só vê a operação na TV, mas quando vocês comentam aí, fica barra. Parabéns. Por isso que eu falo, tem tamanho de policial, mas tem que ter pegado, meu amigo. Olha o nosso outro patrocinador também, ó. Hoje a produção tá meio distraída. Ele tá lá, tá ententeado. Já colocou outro patrocinador. Misturou os patrocínios. Deixa esse daí, deixa esse daí, porque eu vou falar pro doutor e pro meu amigo Cazu, o que que é esse rapaz? É o Adevau lá de Itapecerica da Serra. Doutor, todo ano o Adevau faz o encontro de veteranos, olha. Eu estive lá esse ano. Tá no calendário de Itapecerica da Serra. Essa festa aqui é pra todos os policiais civis, militares, guardas aposentados. Tem mais de três mil pessoas. Já está no calendário da cidade. Pô, que bacana. Adevau, obrigado. E esse lugar é o espaço do Adevau, onde o senhor vai levar a sua esposa e o casua dele, que é patrocinado pelo diário de polícia. O senhor ganhou uma feijoada. Pode pegar o doutor Olinho, porque ele também ganhou a feijoada. Ganhou? Vou levar lá. Leva a esposa. Fala, Tobia, nós queremos ir lá no Adevau. Adevau, obrigado. Levar o doutor Nico também. Vai todo mundo. Adevau, você vai tomar um desfalque, mas é a cara de você. Obrigado pela presença sempre aí junto com a gente no diário de polícia. E essa festa eu convido o senhor, porque eu fui lá e o negócio é louco. Um prazer. O que que a gente faz uma confraternização dos patrocinadores lá? Uma hora a gente vai fazer. Olha, já estamos convidados, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu preciso trazer o meu 13 apresentador. Você entendeu, né? Eu vou falar. 13, 26, 39. É, ao cubo. 13 ao cubo. Policial Cobra, por gentileza. Volta aqui. Mais uma vez. É uma honra, tá? Obrigado. Parabéns, parabéns pelo trabalho. E lá vem ele. Obrigado, Amir. Obrigado. Eu tô sem óculos. Tinha uma porrada de perguntas. Eu vou fazer agora, eu vou olhar aqui as perguntas. Ele não lê, cara. É porque assim, o Cazu, zoaram o óculos dele? Não, não é. É, eu esqueci minha mala e acabei esquecendo... Ó, Henrique Teixeira. Obrigado pela resposta, doutor. Fiquei feliz em saber que o senhor também é a favor dos grupos especiais no interior. Só nos ajude, por favor, com o concurso. Porque ficar batendo na trave toda vez não dá mais. Tá previsto bastante vaga aí pro ano que vem, pelo menos. Eu tô dizendo uma informação que eu tenho, né? Obviamente a gente tem que concretizar, mas tem 3 mil em andamento aí, mas a promessa aí de 5, 6 mil pro ano que vem. Então a gente quer suprir aí as vagas, claro, que estão da Polícia Civil, né? Que é uma deficiência que a gente tem. Mas creio que a gente vai conseguir, sim. O que é mais engraçado é como a gente consegue se virar, né? É, a gente... É o que a gente fala, né, cara? É, eu não posso... Como eu disse, né? Eu tenho vários filhos lá hoje, né? Então, porra, a divisão anti-sequestro. Os caras tão se desdobrando, cara. Com esse negócio de sequestro. Agora com o Pix. E os caras caindo em Tinder. Que a gente fala assim, pô, meu, quer pegar mulher? Vai em outro lugar. Não vai... O cara vai pra uma rua que o cara não conhece. Em um lugar que ele tá completamente fora de ambiente. O cara se coloca como vítima, né? E tá lá o anti-sequestro. Com quase 90% de esclarecimento. Entendeu? Os caras se desdobrando. O doutor Paulo lá, que tá, porra, um parceiro, irmão aí de muitos anos também. A doutora Ivalda na capturas, cara. Doutora Ivalda. Então, é o que eu ia falar. Doutora Ivalda é guerreira pra cacete. Demais. Eu trabalhei na captura, que eu ia falar. É, só tem um lugar na captura que é um enxugar gelo e que é uma delegacia, que é a quarta delegacia da captura, que é um... É, não tem jeito. Trabalhar com o menor é a pior coisa que pode acontecer. Não tem jeito, mas a gente tem aí, a gente até fez umas operações aí, há um tempinho atrás, algumas semanas atrás até, de apreensão de 100, 150 crianças e adolescentes praticantes aí, praticantes de crimes graves contra o patrimônio, crimes sexuais. Então, pô, a galera tá trabalhando muito lá na capturas também, né? Doutora Ivalda é guerreira, foi pular portanto de quebrar a perna. Já falam pra ela, pô, para de fazer isso. Ela não tá nem aí, foi de perna quebrada. Marcelo também tá lá, né? Marcelo Cabeção lá. Marcelo, né? Nosso irmão também, tava com ele hoje. E a Deatur também aí nos aeroportos, dando uma força pra todo mundo, pros colegas que precisam, pra população. Aumentou muito aí o número de procura das delegacias de aeroportos aí, então... Eu gostava de assistir aquele programa que o pessoal fazia lá, pra mostrar o trabalho da Polícia Civil e Federal, né? Aeroporto de São Paulo lá, né? Puta, puta... E você vê que é uma delegacia muito bacana. Tem gente que adoraria, né? Porque é um tipo de trabalho totalmente diferenciado do que a gente costuma fazer. Uma delegacia... Pô, uma... Legal pra caramba. Eu tive que conhecer melhor, né? A Captura, porque o Ante Sequestro, como eu disse, né? Fiquei quase 13 anos, né? Entre Garra, GER e Serviço Aerotático também fiquei o restante da minha carreira. E agora comecei a conhecer a divisão de Capturas e comecei a conhecer a Deatur também, né? Que tão ali embaixo do nosso chapéu, mas pô, só tem guerreiro ali. A gente poder contar... Eu não ouço um não de ninguém. Os caras... Pra reclamar é muito difícil e não reclama. O cara faz depois e fala... Puta, andava pra ter uma viaturinha nova. Aí já a gente consegue uma coisinha ou outra. E quer valorizar o policial, né? Eu falo sempre. Eu me sinto mal, assim. Os caras me ligam uma da manhã, onze da noite. Eu não consigo... Pra mim, não entra na minha cabeça ter qualquer equipe na rua e eu não. Eu me sinto responsável, eu me sinto culpado de não tá lá, né? Então eu fiz... Vou quando dá. Mas assim, eu gosto de fazer parte das equipes que tão na rua. E eu me sinto puto da vida de não poder tá lá com todo mundo. Mas não dá. Às vezes não dá pra... Às vezes é todo dia, operação quatro da manhã. A gente tem o dia a dia ali também. Não consegue. Mas quando eu posso... Eu tô lá, tô com a equipe, tô no meio da equipe. As coisas vão mudando um pouco também, né, doutor? Muda um pouco, né? Eu não tenho coragem, nunca tive, de pedir nada pra nenhum colega, pra nenhum policial nosso que eu não fizesse. Então, isso eu trago comigo, né? Se eu peço alguma coisa, ou eu faço, ou já fiz um passado bem recente. Então eu gosto primeiro de me testar pra saber que dá pra fazer e pra gente poder tá ombriando os caras como mais um. Mais um da equipe. Eu imagino como você se sente, porque ele foi conhecer, quem estará aqui na semana que vem, doutor Fábio Piero Lopes, mais conhecido como doutor Fábio Caipira. Grande Caipira. É como o doutor Jean, ele tá hoje sentado como diretor do DEIC, mas quem conhece o doutor Fábio, me cobre, cobra. Quando me cobre, o cara já tá a 10 quilômetros de distância, tomando o time, mas que cobre? Você só vê a cena, esse cara encenando lá na sala do diretor do DEIC, mostrando, mostrando, eu ali, né? Nunca tinha visto o doutor Fábio na vida, né? Eu ali, só vendo. Doutor Arthur, mas o doutor Arthur sabe como é que é. O doutor Arthur sabe como é que é. O doutor Arthur sabe como é que é. É no sangue, é no sangue. Doutor Fábio, o cara roubou ele, roubou o carro, não sei aonde, não teve dúvida. O cara parou com a moto, não ia dar pra abordar o cara, meu. Sentou a viatura na... A moto entrou dentro do motor. A bandeirante. Entrou, 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 eu vou, talvez, se tem essa foto, vou mandar essa foto na semana que vem. Cobalt. O Cobalt, ele acabou. Deixa eu falar uma coisa pra vocês verem como a gente é. Aqui todo mundo é unido, a polícia civil, a militar. O pessoal tá pedindo pra colocar o pix do Tiago, da esposa do Tiago, que pegou fogo. Vou agradecer a Gisele Nery. Tá aí, ó. Mandou aqui agora. Na verdade, assim, ó. Obrigado, Gi. Olha, acompanha esse pix aí, ó. Dá pra aumentar essa tela? Eu coloquei em cima da tela, já. Vamos ver se a gente tá vendo. Já tá aqui em cima, não tá? É que ele não sabe. Não, eu tô vendo aqui, não tô vendo. Olha aqui pra cima. Tá aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Pronto. Ele não sabe como é que funciona a televisão. Olha lá. É, eu ainda não sei. Eu aponto aqui, assim. Olha lá. Olha aqui. Ah, agora no seu apareceu, no meu ainda não. Mas é porque o meu telefone é muito melhor que isso. É, o meu é velho, né, meu? Você trabalha no DEC, né? Um cara mais especializado. Eu sou do Decapão, mas nós vamos valorizar o Decapão. Heliópolis. Nós vamos em Heliópolis 95. Nós vamos agora, o ano que vem, se Deus quiser, ter mais policiais na academia de polícia. Nós vamos renovar a polícia civil com um delegado aqui maravilhoso, que também faz parte dessa briga. Um chefe do Cira também. É isso que a gente sonha. É isso que a gente quer pra polícia civil. E eu tive a cara de pau de perguntar pro doutor Nico sobre salários, né? Então é isso que também tá faltando, né, doutor? Isso aí é o reconhecimento que o policial tem que ter, né? Eu acredito que tem que vir isso com o tempo, né? Pô, a gente, no estado desse, fazendo o que tá fazendo aí, né? Então eu acho que esse reconhecimento vai vir aí. Doutor Nico tá brigando. Pô, é um cara que briga muito pela polícia, briga muito pela base. Então é um cara excepcional de trabalho, cara. Não tenho nem comentado. Aliás, eu vou falar... Se emociona cada dia, cada ocorrência. Com quarenta e tantos anos de polícia, cara. Ele fala lá na... Parece que é a primeira ocorrência. Uma reunião do conselho, ele se emociona. Numa entrevista, ele se emociona. Numa ocorrência, ele se emociona. Então é um cara que faz com o coração mesmo, né? Um cara que não para no gabinete de jeito nenhum. Doutor Júlio Gebbert, inclusive o doutor Júlio. Quero mandar um abraço pra ele, que tá com probleminha aí, mas... De saúde, mas tá se recuperando bem. Puta de um cara também maravilhoso. Então, todo mundo ali, né? Eu tenho apoio de todo mundo ali. Eu sou o caçula lá do conselho, né? Eu sento lá no motor de popa, que é lá atrás. Mas, pô, tenho o carinho de todo mundo aí. E aprendo com todo mundo todos os dias, né? A gente vai pedir conselho da administração, que a gente não tá tão acostumado. E todo mundo me trata da melhor forma do mundo. E eu não tenho que reclamar de nada, de ninguém. E da vida que eu tenho na polícia, eu faço o que eu sempre sonhei. Mas não é, doutor. É que o pessoal que tá no conselho hoje, a gente vê, que são pessoas que tiveram exatamente na sua posição. Eu era o mais novo. Mas sabe, é os caras que dão valor. Nós tivemos, numa época da polícia, e eu sou muito honesto em dizer, de delegado que não andava de elevador com tira. Ou com qualquer outra coisa. A gente viu, graças a Deus, a gente viu isso sumir. Eu passei por isso, mas não dá pra... E nós vimos isso sumir, e a gente viu que hoje a polícia civil, como o doutor Nico falou, ele virou pra nós aqui e falou, cara, a gente nunca se deu tão bem hoje, os operacionais, como a gente se dá com a PM hoje. Com o GAT, porra, você quer coisa melhor que isso? Porque o inimigo é outro. Você vê um cara, o cara olha com sorriso pra você. Porque o doutor Nico quebrou de preconceitos, de vaidades. E a gente tem que só agradecer. Doutor Nico, ó, de boa, coraçãozinho pro senhor. Não, ele deve estar botando alguma coisa naquela pizza lá. É, ele põe alguma coisa naquela pizza, aí hipnotiza as pessoas. Não, ele é um cara... Lógico que é, eu não sei. E a gente quer o senhor aí como delegado geral, vai continuar, se Deus quiser. Nós vamos torcer, independente de quem seja. Marcel também, Deus abençoe. Qualquer um dos dois que ganham, olhe pro que tá acontecendo. Porque independente de tudo que aconteceu, em tudo, com a quantidade, você tem que saber, né? Como a gente disse, você tem uma Ferrari e você tem um motor de Fusca, cara. Lógico que ela não vai andar com uma Ferrari, mas cara, pega aquele motor, põe um comandinho de válvula, dá uma rebaixada nos cabeças. Faz um motor, ele andava pelo menos... E foi o que fez, equacionou o que tinha, pras coisas que tem, óbvio, o pessoal do Decap sofre um pouco mais, o pessoal do Demacro também, de Inter, nem falar, tem cidade aí que tem um, polícia. Um polícia, um delegado respondendo por três, quatro cidades. A gente sabe como é que tá. Por isso que a gente tá aqui hoje queimando... Eu não vou falar queimando a cara, né, doutor? Não, eu acho que é uma discussão do dia a dia. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, batendo um papo, sabendo como é que é o género, e falando um pouco dos nossos problemas. Ninguém vai pichar ninguém, porque, na verdade, o problema não é de quem tá aqui agora. Foi nos governos passados. É, a gente teve muito tempo aí. Promessas que não foram cumpridas. E a gente é homem de falar e falar, foram promessas que não foram cumpridas. A gente ficou... Aliás, a gente tá cansado de ser enganado, né? Chega de ser enganado, né, doutor? Mas enfim... Vamos falar de operações especiais. A gente tá fazendo nossa parte, eu acho que a polícia tem que ser reconhecida, a polícia civil, muito reconhecida, a polícia militar, muito reconhecida. Muito, muito. GCM, todo mundo, né, cara? A gente sai pra tomar tiro, né, cara? E é complicado. Mas não é isso, doutor. Sabe o que tá pegando agora, que é o que a gente tá sentindo? Que é triste pra nós. A gente tá vendo a quantidade de suicídio. Polícia civil e polícia militar. A polícia civil, ela já tem mais índice de suicídio do que a PM. É complicado. E aí você vai ver por qual motivo é. Porra, o cara trabalha pra caralho. Eu tive, graças... Depois eu... Doutor Storny, mais uma vez, obrigado. Outro cara muito de gente boa. Eu consegui, eu consegui através do doutor Storny, uma bolsa de faculdade pra minha filha. Pra ela terminar. Mas foi um desabafo que ele fez aqui com o doutor Olin. Pra poder, por quê? Vou explicar já, já. Doutor Olin ajuda muita gente também. Então, mas a gente falou, eu falei, doutor, vamos botar um projeto, vamos ver. Todo mundo fala em cotas de não sei o quê, cotas de benefícios de impostos aqui. Porra, faz um projeto. Faculdade que der a bolsa de estudo pra filho do policial, por militar ou alguma coisa, sabe? Faz uma isenção fiscal de alguma coisa. Naquilo ali, vai poder abater do imposto de qualquer outro tipo de... Porra, ajuda. É isso que a gente vai poder ter ajuda agora dos parlamentares, agora policiais. Tomara, e olha, e não é só o doutor, o Major Meca, que não é major, ele é Coronel Meca, e ele tem a simplicidade de falar, eu fui eleito como Major Meca, vou continuar usando o Major Meca. E ele não, é Coronel Meca. E o Coronel Meca teve aqui, outro cara que também tá lá agora. O cara é maravilhoso. Conseguiu tá lá. É um cara que vai poder também ajudar. Eu fui no gabinete dele, você não tem noção como ele me tratou. Não, são as forças lindas. O Coronel Tadeu teve aqui, isso é um cara bacana. O Coronel da Polícia Militar, irmão. É sensacional. É acabar com essas vaidades. A gente tá merecendo uma vaidade, isso aí não leva a nada, né? A gente sai na rua. E quem perde é o povo. Claro. Se a gente não administrar a vaidade, quem perde é o povo. Essa união tá muito boa. Exatamente. E aí é um pedido que eu faço. Não é Tobia, não é Cazu, não é o doutor Arthur. Eu faço a vocês oficiais da Polícia Militar. Tome isso aqui como exemplo. O doutor Arthur não é só um cara que ele tá acima da gente, lógico. Nada que nada. Mas ele cumprimenta a gente, abraça e troca ideia porque ele é amigo nosso. A amizade tá sempre em primeiro lugar. É óbvio que se o doutor amanhã entrar em qualquer lugar, pô, com respeito eu vou levantar sempre. Eu vou... A gente estiver num canto e tal. É doutor aqui, doutor ali. Nunca vou chamar de Arthur como era, mas é o doutor Arthur por causa do respeito. Mas não é. É que lá nós tivemos um... Nós temos uma briga do pessoal da Polícia Militar com os oficiais, que ele acha que os oficiais não têm coração, que eles... O sonho dos PMs é abraçar o coronel. O sonho dos PMs é ter essa cordialidade entre como é os polícias, os tiracos, os delegados e tudo mais, nós conseguimos nos tornar uma família forte. Como eu te... Normalmente a gente sempre teve no operacional, né? O exemplo saía. A gente conseguiu colocar, né? Com... Não com dificuldades, pode ser até com facilidades, porque cinco policiais civis estarem lá, não é, eu falei, é uma coisa bem... Não, não. Né? Fora do normal, enfim. E a gente... Você vê, a gente se encontrou lá embaixo, lá embaixo, e todo mundo se abraçou com muito respeito. Claro, pô. Cada um na sua posição, o senhor como diretor, o casu como chefe. É, eu achei que até o seu olhar pro casu foi até meio... Foi meio estranho, não foi, doutor? Foi meio estranho. Eu percebi, mas eu não queria comentar. É, não queria comentar, você viu? Ele percebeu, eu não queria comentar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso é tirocínio, cara. Você me deu uma dica, sabe que a gente é rápido, né? Não, eu não sou rápido, Nena, pra isso não. Eu não dei o olho específico. Não, a velocidade é uma só. Casu, qual foi a ocorrência que marcou a sua vida, que você chega na tua casa e nunca mais esqueceu de 30 anos de profissão que você tem? Olha, eu acho que um dos casos mais emblemáticos que eu participei foi o sequestro do menino Ivis Zota. Eu estava lá. A gente ia trazer, a gente queria convidar os pais para vir aqui. Depois você vai me dar o contato do Ivis Zota, que eu vou trazer ele aqui pra falar o que fizeram com a criança, mas você pode relatar um pouco, porque eu peguei só um pouquinho. Eu estava lá. Ali foi muito emblemático pra gente, porque como todo sequestro, né? Nós fomos acionados, eu estava na época, caiu pra minha equipe. Você é o Ventania. Eu, Ventania. Eu me lembro que o Ventania que foi o chefe da divisão de sequestro. Hoje é o chefe. Hoje é o chefe da divisão. Meu colega. Meu irmão. Meu colega de turno. Eu tive a sorte, pode ser, mas é lógico, né? A gente na época, os contatos no sequestro eram feitos a maioria por orelhões, né? Eu me lembro. E eu tive a sorte de estar na equipe, eu e mais dois colegas, em que nós prendemos o motoboy, fazendo uma ligação pra família. A última pergunta. Ele tentou até uma reação, quando eu enquadrei, eu e mais dois policiais, ele no orelhão. E dali desencadeou todas as outras autorias, né? E, resumidamente, pra não expor, tem tua família, né? A família, o menino acabou sendo morto por um dos sequestradores, porque reconheceu um segurança, que era o segurança da família. Policial militar gordinho de bigode. Que foi preso também por nós na época. Na realidade, ele foi até, ele se apresentou. Ele foi apresentado pela corrigidoria da PM, na nossa base. E uma coisa que chocou muito, no primeiro dia, na prisão, né? Do motoboy, nós viramos 24 horas, 48. A ventania tava nessa cana? Tava. Era ventania. Ele tava numa outra viatura. A primeira viatura que chegou no orelhão, tava eu, Borges... Borges não. Mas dois policiais... Faz muito tempo atrás, né? Faz tempo, como... É, por aí. Por aí. Nós chegamos, aí ele chegou no apoio. E aí prendemos, prendemos ele no orelhão. E aí foi desencadear, até chegar na base. Ele foi dando autoria, quem tava, quem não tava. E uma das coisas que marcou, várias coisas, né? Primeiro, uma criança ter sido morta pelo segurança da família. E o segundo foi onde essa criança foi enterrada. Ele tava na casa de um dos autores, debaixo do berço de um dos malas. Nós fizemos uma busca à noite. Eu me lembro dessa história, que vocês foram no local, fizeram uma varredura. Mas algum de vocês, colegas... Vamos voltar lá? Foi o Rogério Canegosuco. Nosso... Nosso rogerinho. Nosso rogerinho. Ele foi na manhã... E assim, o método deles voltarem e insistirem. Não é possível. Tem alguma coisa errada nesse lugar. Porque ninguém da quadrilha... Esse tirocínio... Esse tirocínio... A assistência do policial antigo... Cara, isso é a nossa paixão. Como é que foi isso, cara? É assim, porque assim... Naquela madrugada, né? Lá a sequência a gente virava, né? Vinte e quatro, quarenta e oito. Deu uma cana à tarde. Viramos à noite. E nenhum dos três se rachavam. Aonde estava a vítima? Cada um passava para o outro. Foi fulano. Foi ciclano. Mas aonde está o menino? Eles sabiam, né? Que assinar um dos crimes com a maior pena, né? O sequestro de morte. E... Ninguém dava. Na madrugada, fomos na casa com o primo. E ficou aquela dúvida. O Rogério falou, vou voltar na casa. Vou voltar, vou fazer uma busca mais minuciosa durante o dia. Aí ele percebeu no quarto de um dos malas, tinha a cama onde ele estava e tinha um berço. Embaixo do berço tinha um tapete. Ele resolveu levantar o tapete. Quando ele levantou aquele tapete, tinha um cimentado novo. Aí eu tiro o sínio, né? Chamamos o bombeiro, na época. Pedimos para começar a quebrar. Minto! O pessoal do... Eu não estava nesse segundo dia. Eu estava lá na base, eu não estava com essa equipe. O Rogério começou junto com a equipe cavar, cavar, cavar. Na hora que ele pegou, ele achou um pedacinho do... Que depois nós descobrimos, era o braço. Chegou numa carne humana. Aí chamamos o bombeiro e infelizmente era o menino. Que tinha sido enterrado numa posição fetal. Na época eles falaram que deram um lexotã para o menino. Ele ficou groga e deram os tiros na cabeça, né? Eu estava no plantão. Eu fazia o plantão de 24 horas. E deram os tiros, ele já na cova. Já na cova? Já na cova. Cara, que faz. Isso também foi uma coisa que... Porque assim... E aí é aquilo, né? A gente não espera. Nunca. Tudo isso porque a criança reconheceu os caras. Tudo isso porque a criança reconheceu. E o pior de tudo isso é você dar a notícia para a família, né? Eu não... Eu acho que eu não teria... Eu, pela... Depois que você tem filho, caramba, tal... Você começa... Não afirma, mas você começa a ficar meio... Eu não teria... Essa eu escolhi... Eu pediria para qualquer um. E mesmo... Não, vai ser você. Essa ordem, você desculpa, mas essa eu não vou... Quem foi? Doutor Marcos era o nosso delegado de Carneiro Lima, que foi nosso delegado geral também. Que aposentou, inclusive. Eu fui com ele para casa. Mas aí eu preferi não entrar na casa. Não é na tela! Entrou e deu a notícia para a família. É triste, cara. É triste. Triste pra caralho. Nós encontramos o corpo da criança e tudo mais. Essa cena aí, pelo amor de Deus. Terrível. Pelo amor de Deus. Doutor, e o senhor? Com toda essa experiência de polícia que o senhor tem, a sua história de polícia, assim, uma que marcou. Porque essa do IFES, até eu não esqueci. Porra, foram algumas, né? Algumas na divisão de sequestro. Eu sei que o senhor sentava o dedo, né? A gente ouviu as histórias do senhor aí. Não, não tem boi. O sequenciador não tem boi. A equipe era boa, mas... Manda bala. A polícia foi isso, mano. A gente tirava na gente. Porra, a equipe ali era... Tive até um policial baleado lá ao Santos, né? Não sei se você lembra. Foi baleado pela quadrilha do Bingolau lá na época. E a gente tinha alguns casos, né? Um caso, assim... Era também do Paulinho Neblina? Esses caras, não? Não, não. Era outra quadrilha. Mas o Paulinho Neblina é um cara que... Acho que ele tá preso ainda. Ele é um dos primeiros do comando. Esse cara é um cara bem ruim. Bem ruim. Então, acho que foi o Renzo que baleou ele. Foi. Foi. O Renzo deu um tiro. Pegou na poupança, né? Exatamente. Então, a gente teve alguns casos aí, meio... Que chamou a atenção. Tive um caso também, tá até no filme do sequestro, né? Que a gente filmou lá por quatro anos. Que foi uma senhora, uma japonesa, que foi sequestrada. E os sequestradores tinham tido a dica de um dono de uma oficina. Que ela levava o carro. E ele foi no cativeiro um dia. E ela o reconheceu. E aí os caras mataram ela com... Enforcaram ela. Começaram com o mata-leão. E enterraram também, da mesma forma, no quintal da casa dela. Dela? No quintal da casa dele, perdão. Perdão. No quintal da casa deles. E aí a gente foi no dia quando a gente pegou os caras. Também a mesma cena, né? Isso aí, pra vítima de sequestro, algumas... É meio... Não é corriqueiro que não morreram tantas. Mas o pessoal enterrar num lugar que é de conhecimento dele. E cimentar. Era meio normal. E essa cena tá no filme. Uma cena bem desagradável, né? E... Então, esse foi um dia triste. As mutilações também eram complicadas, né? No antissequestro. Ah, lembro. Você receber... Você tá negociando com a família? O Paulinho. O Paulinho Neblina. O Paulinho Neblina. O Paulinho Neblina. Foi do irmão do... Do coisa, não era ele? Eu lembro que eu cheguei lá... Do cantor? Não, lá foram os Oliveira. Ah, os Oliveira. Os Oliveira. Os irmãos Oliveira. Eu lembro que eu cheguei, ele tava no deique baleado. E ele tinha sequestrado uma menina aí, cortado a orelha. Aí eu cheguei lá pra mostrar a foto, né? Falei, conhece essa pessoa aqui? Ele falou, conheço. Foi eu que cortei a orelha dessa puta aí. Nossa. Eu tô do respeito, mas foi o que ele me falou. Então, você vê que é um cara maldoso, né? Então, no sequestro, a gente tinha ali casos que... Que, pô, você... Dava um nó na garganta ali. Crianças, né? Mas a gente teve muito êxito ali. E tirar uma vítima do cativeiro... Eu não fui pra lá. O Renzo tava lá na época. Sim, trabalhou conosco lá. Me chamou pra ir. Eu não ia. Eu não fui. Até o doutor Olinho depois tentou me levar. Foi com o doutor Olinho. O doutor Olinho foi pra Ronda lá, né? E, pô, doutor Olinho... A gente tinha brigas homéricas, né? Porque o doutor Olinho é meu irmão. Então, a gente chegava e ficava, num caso aí, 20, 30, 40, 50 dias e o doutor Olinho na Ronda, né? Ele escondia viatura na época. Então, ele tinha umas quatro viaturas novas só dele. Aí tinha mais um monte de viatura guardada. Era normal. Ele não queria e se quebrasse não tinha coisa. Ele ficava todo dia na sala do doutor Jurandir, doutor Desgaldo na época. Tentar captar viaturas lá pra guardar pra ele. E aí ele pegava. A gente estourava um cativeiro depois de 30, 40 dias ali na negociação. Estourava o cativeiro, pegava a vítima, prendia os malas, tiroteia, alguém morria, sei lá. De repente, você falava assim, cadê a vítima? Cadê a vítima? Cadê a vítima, pô? Você falava, cadê? Onde tá a vítima aqui? Os caras presos, mortos, outros, não sei o quê. E a vítima? O doutor Olinho levou pra casa já. Filha da... Ele pegava a vítima e sequestrava de novo. E chegava com a vítima lá na casa. Mas, pô, ajudou muito lá, né? A gente tinha o apoio deles lá na época na Ronda Operacional. O doutor Wagner também era nosso divisionário. Faleceu aí, infelizmente. Puta amigo, puta cara, né? Então, o Almeidinha aí que tá falando. O Almeidinha foi encarregado. Foi chefe dos investigadores na minha equipe, né? Trabalhou comigo e com o restante da equipe. No sequestro mais longo que teve no Brasil, assim, o sequestro tradicional mais longo, que foi do seu João Bertin, 2001. Eu lembro até hoje, nós estávamos treinando ali no Maleta. Lembra do Maleta? Opa! A gente tava treinando tiro lá. Eu, Alê, careca. Mais não sei quem. O Alê é um menino que gostava de entrar no cativeiro também, né? Também. Pô, trabalha comigo até hoje, né? Trabalha com a gente até hoje. O Alê, a gente... O Alê tá lá. Faz tempo que eu não o vejo também. E aí os caras falam, pô, sequestraram um cara forte aí do interior. Aí nós fomos pra... Eu lembro, o Pelicano pegou a gente lá. Já fomos direto pra Lins, que era a cidade da vítima. Ficou 156 dias em cativeiro. E foi libertado. Libertado sem pagamento de resgate. Um cara foi preso em Curitiba. Ele foi solto em Assis. Então esses casos... A divisão de sequestro é um lugar que todo policial deveria passar, né? Porque você tirar uma vítima do cativeiro e deixar ela na casa dela, cara. Não tem... Ali apaixona. Ali não tem preço, né? Ali é uma ligação que apaixona. É todo lugar, cara. É difícil a gente falar o que a gente gosta da polícia, cara. A gente deixa de fazer qualquer coisa. Eu prefiro mil vezes ir pra uma operação do que jantar, do que em festa, do que em qualquer lugar, cara. Almeida, Almeida, Lázio e Clébio. Exatamente. O Almeidinha tá aí. Almeidinha, Almeidinha. Abração, Almeidinha. Manda abraço, Almeida. Foi meu parceiro. Hoje é corretor de imóveis. Abraço, Almeidinha. Manda depois de um telefone. A gente tá milionário, só vivendo tranquilo. Almeida, tá milionário, não tá sabendo dessa, hein? Ajuda nós aqui, patrocina o programa. O Paulinho Neblina nós prendemos na Lapa. Almeida tava junto. É mesmo? Eu, Ventaninha. Almeida foi carregado lá da... Nós prendemos na Lapa. A equipe Alfa, não te sequestro, porra. Ajudou muito. O Almeidinha foi trabalhar comigo depois no Gói, o caralho. Ajudou muito a gente aí. Ele, a esposa dele, que é... Não vou nem falar, cê sabe. Cê pode. Não é minha amante não, hein, cara. Pensa nisso não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Doutor, eu quero fazer um refresco agora. E presentear o senhor com o... Agitanes aqui, ó. É uma das nossas patrocinadoras oficial. Agitanes faz o quê? Todo tipo de produto. Agora a gente podia lembrar o doutor Olímpico. Todo tipo de produto pra lavar as viaturas. Limpinha, limpinha, limpinha. Então assim, a gente vai fazer o senhor, como o senhor é diretor do DOPE, colocar os policiais pra lavar as viaturas. O senhor tá ganhando aqui, ó, um kit da Agitanes. Obrigado. O Mauro, obrigado. Hoje o Mauro me recebeu de manhã pra pegar esse kit, ó. Olha, colocou até com cheirinho no carro. Amanhã o senhor já vai estar usando. Eu vou ficar te devendo. Ai de alguém no garra que me tiver com viatura limpa agora. Ô Mauro, você me ferrou agora porque eu tô com o chefe aqui, o chefe do DOPE, meu. Deixa eu arrumar um desse pra ele depois. Eu vou parar, sabe aonde? Lá na Paranapalema. Entendeu? Então assim, produtos maravilhosos. O Mauro dá um apoio danado pra gente. E as viaturas ficam cheirosinhas. Você joga esse negocinho aí. Olha aí, olha quantos produtos. É exigência, a gente tem que estar com viatura limpa. Esse é o último patrocinador do Diário de Polícia. Então assim, a gente pede pra vocês aí. Gente, olha que programa de conteúdo. Pô, a gente tem que compartilhar esses vídeos. Passar pro vizinho, pro amigo. Porque é o seguinte, a gente esteve aqui com o doutor Romano. Romani, Romani que foi candidato. Infelizmente não ganhou. Nós tivemos 950 pessoas ao vivo. E nós não pedimos pra vocês compartilharem e se inscreverem. Muita gente assiste o programa. Meu, é só clicar no vermelhinho ali e escrever. Espeço acesso pro doutor, pro Cazu. Porque assim, a gente crescendo esse canal, cresce as informações e chega na casa. Isso aqui pode ir pro mundo. Mostrar o trabalho fantástico que o senhor faz, o Cazu faz. Pra nós é uma honra, é um orgulho ter o senhor aqui. De verdade. Você não tem esse negócio que os cobram. Não é puxar saco. É um prazer enorme. O senhor honra a polícia. Eu sou honesto, você sabe que eu sou honesto, eu não sei mentir. Ele gosta de puxar o saco, você gosta? Eu não gosto de puxar o saco. Eu dou a César o que é de César. Não, então, mas vai saber se o César não olha pra você de costa. De costa? É, eu não vou nem falar nada, meu irmão. Quem gosta das coisas de costa é você, beleza? É você, parceiro. Tamo aí, meu irmão. Sabe que falaram que tinha até um pessoal do GAR, mas isso deve fazer mais de 100 anos. Tinha uns amigos opostos que andavam sempre, mas faz muito, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Ah, não lembro. Você lembra, Tobia? Era artista. Eu não lembro dessa história, não. É mesmo? Fiquei marcado por causa disso. Mas era amigo? Era amigo do cara? É, uma amizade muito próxima, inclusive. Demais. É. Valeu. Demais. Beleza, não ganhou a eleição. Valeu. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Enfim, que Deus o abençoe, né? Que não nos amparem. Os amigos meus ligavam, você que falavam, vai vir. Pô, caralho, esse filho da puta quer fechar minha balada. Eu falei, eu não ligo pra ele, não. Bom, enfim, vamos seguir o baile. Aqui, nosso programa vai até as 23 horas. Não, não, não. Nós ainda temos 15 minutos. Não, não, não. Tem uma meia hora. O senhor deixou a viatura na rua? Não. Deixou no estacionamento? Então, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não, não, porque o estacionamento, 11 horas, os caras começam a ligar aqui. Não, mas tem... Esse é o estúdio humilde que nós temos, por enquanto. Viatura do GAR, 24 horas, vai pegar a gente. Pode ir até as 4 da manhã. Aqui temos viatura. Chama a polícia. O irmão do estacionamento chama a polícia. Aliás, um abraço pro doutor Brotero também. Não citei ele, mas é um cara que... Ô, doutor Brotero... Tem que vir aqui, pô. Posso aproveitar, então, esse momento que falou o doutor Brotero? Ô, meu lindão, põe pra mim os três vídeos que eu pedi pra você. Por gente mesmo. Agradecer, doutor, ao doutor Brotero, por ter feito uma visita nesse local, a qual eu e o Tobias, a gente abraçou essas crianças, a gente faz um trabalho social com eles, e o doutor Brotero foi com as viaturas do Garra lá, fez um... Meu, a molecada pirou. Doutor Palumbo pôs a come dele lá. A gente, toda hora, grita o nome do doutor Brotero. Eu preciso ir lá, que eles estão me chamando o meu nome. Eles adoraram ver as viaturas do Garra, o pessoal do Garra, e o pessoal foi tão cordial com eles lá, que a molecada pirou. E assim... Pô, legal. Pode soltar, solta aí. O cobra é a celebridade, né? Ele chega lá, essas crianças ficam doidas. Doutor, o Lares é uma escola, onde hoje tem 40 crianças, poderia ter mais. Nós vamos lutar agora o ano que vem. Tive um princípio de conversa, pra gente conseguir botar até 100 crianças nessa escola. Onde é? E cabe até mais. No aeroporto. Atrás do aeroporto. Em Congonhas. É, é. Então, se vocês puderem, quem quiser trazer pessoalmente, fica aqui na Avenida Barão do Rico, Barros, né, aqui pertinho do aeroporto, 179, telefone é 596-1859, errente a rede. Não, certinho. Certinho. Então, gente, quem puder nos ajudar... Tem que ajudar essas crianças, gente. Vocês estão assistindo lá. As crianças especiais. Todas. Todas. Todas delas. Ou síndrome, ou uma certa paralisia infantil. Alguns sintomas de alguma coisa, eles têm lá. E assim, são todos eles, alguns têm já bastante idade. Esse é meus dois irmãos gêmeos, estão vendo ali, ó. Então, nós fizemos o Natal do ano passado, agora do ano passado. Nós fizemos o inicial, o café da manhã. Depois, o jogo de futebol para os meninos. Lá, uma aula de jiu-jitsu. Pô, que legal. Para eles. Depois, nós fizemos várias coisas que eu levei. Uma contadora de história, que fez uma história especial para eles. Tocando piano. Os 40 nomes. Ela fez uma história com os 40 nomes das crianças. Ela botou em cada personagem, ou na borboleta, ou na... Ela fez agradecer, que é uma amigona minha. Uma pedagoga. E eu coloquei ela junto com um cara, que um amigo nosso me arrumou, que era um pianista. Então, eles colocaram música e colocaram a história. E aquilo foi ele tocando o piano, ela contando a história. Depois de tudo isso, aí chegou quem? O nosso bom velhinho, de vermelho. O Papai Noel. A qual levou para todos eles, para cada um ganhar um saco gigante de presente. Com brinquedos, assim, que eles possam usar. A gente deu uma estudada no que eles poderiam usar. E ainda levaram para casa a família. Porque aí, 90% são crianças necessitadas. Não são uma escola que eles pagam, porque não tem. Mas são todas, assim, classe média para baixa. E algumas, a maioria baixa. Então, a gente conseguiu mandar a cesta básica, o panetone. E, doutor, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E foi um dia... Parabéns. Não posso nem falar nada, porque ele... A gente arrumou bastante cesta básica. E aí, ó, ele manda... Eles mandam até o... Manda aí o... E o Garra já esteve aí? Porra, doutor, eu tenho as fotos e tudo. Os caras piram. A molecada pirou. Você, aqui, amigo, você tem sua fé. Vai ser a nação. Ano, amigo! E eu vou acabar! Obrigado, amigo! Obrigado, amigo! Esse é o meu time de futebol. Ano, amigo! Ano, amigo! E aí... Ano, amigo! Ano, amigo, suco e três pirus para juntar com algumas outras coisinhas para ele poder fazer amanhã o dia das crianças. Um almoço gostoso para eles curtirem. O Guto também conseguiu os presentes também com o pessoal. Então, quer dizer, se o senhor falar depois, doutor, cobra, estamos juntos lá no Natal. Não precisa angariar as coisas. Não tem a dúvida. Pode me cobrar. O que a gente quer o que quer é que as viaturas possam estar lá. O pessoal até participar, ou até mesmo o próprio time. Não é um time de jogador, mas fazer aquela... E eles jogarem ou um basquete, alguma coisa. Quanto mais gente, eles sentem uma carência muito grande. E outra, é um amor incondicional que eles sentem por nós. Vamos fazer mais evento para eles na polícia e levá-los. Pegar o ônibus da polícia e levá-los na base lá. Puta, doutor, se fizer isso... Meu Deus do céu, doutor. Eu quero estar nesse dia com o bolo. Não, e o doutor Brotero, o Chiguelo Algarro, faz de coração. Pode ir em contato com isso. Eles foram programar isso. Porque o doutor Brotero ficou de vir aqui, né, doutor? Não, ele vem. Um dos componentes de vocês lá, que é um amigo meu de infância, depois eu até falo quem é, ele também é amigo do Guto. E o Guto pediu. Pede. Aí eu falei, o doutor Brotero com certeza vai. Eu vou falar com ele. Mas como o Guto é acelerado, ele já falou com esse amigo nosso e ele, na hora, o doutor Brotero falou, não, nós vamos lá. E o doutor Brotero já começa a mandar até as fotos. O doutor Brotero já está aqui com o pessoal do Gato. Não, vamos. E trouxe os presentes. E, doutor, é isso que a gente precisa fazer. Vamos levá-los lá, pega o ônibus do Gero, pega o blindado, põe as crianças lá dentro, leva lá na nossa base. Fechou. Fechou, tá fechado. Fechado. E aí, eu queria avisar também, amanhã nós estamos tendo a nossa festa do dia das crianças na academia de polícia. Então, para os colegas aí que estão assistindo, quiser levar os filhos lá, será um prazer receber todo mundo lá. A Pelicano vai estar lá. Que hora vai ser? Das 11h até as 17h. Então, provavelmente vai estar presente. Eu vou passar lá, doutor. Eu queria sair para comer alguma coisa. Pode passar lá que vai ser bem legal. Vai ter gincana com o pessoal do Garra, do Gero, dos outros departamentos, os carros apreendidos lá. Essa é a iniciativa de quem é, né? É da academia de polícia com a delegacia geral de junta, né? E todos os departamentos auxiliaram. Então, vai ter lá para a molecada cachorro quente, algodão doce. Enfim, para a molecada poder se divertir amanhã, entrar no Pelicano lá, conhecer o Pelicano, conhecer os blindados. Você que está assistindo o programa, amanhã já tem um negócio sensacional na academia de polícia. Vai estar perto dessa fera aqui, ó. Vai estar lá pessoalmente, doutor Natura. Eu não estou falando, eu vou estar lá. O nosso querido Cazu, eu vou estar lá e o Cobrinha. Gente, a gente pode começar a pensar sempre assim, no próximo, né? Usar o programa para isso, para divulgar esse tipo de ação. E não achar que só a polícia civil é só... É só carrasco, bom para a cabeça, dedo molho, não. Tido porrada e boba, não. A gente faz... Que bacana, hein, doutor. Mas esse trabalho de vocês é muito importante, né? Não, vai ser um dia legal lá para quem for... Mostrar essa nossa outra imagem da polícia, né? Sim, cara. E eu acho que ela nunca esteve tão unida. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que ela nunca esteve tão unida. A gente tem que abrir o coração e falar, isso aqui, eu e o Cobrinha começamos com esse programa, não é fácil, porque a gente tem aquelas críticas, né? Esses caras querem aparecer, esses caras querem... Só que assim, ele foi tomando um corpo, o programa foi tomando um corpo, uma credibilidade com pessoas tão importantes nessa sua cadeira, assim como o senhor, o Cazu. Então a gente só tem orgulho desse programa. Claro, vocês têm que ter muito orgulho, pô. E eu quero que o senhor use esse programa. E vocês têm histórico para isso. E o doutor Olim, todo mundo que está aí a favor de uma sociedade melhor, porque a gente também tem que pensar em mudança de legislação, essas legislações estão muito retrógradas, esse lance aí de você ficar valorizando bandido e bandido com saídinha aqui, saídinha ali, bandido tem que ficar na cadeia, quem tem que ficar na rua e na sociedade é a população. Não, é... Pô, esse programa aí, vocês estão de parabéns, cara. Muito legal mesmo aí essa iniciativa. Vocês têm biografia para isso, vocês têm histórico para isso. Então, não tem aventureiro aqui, cara? Não, é muito legal. Eu acho que estão perguntando na academia se é só policial. Eu não... Eu tenho dúvida, mas eu acredito que dá para ir, cara. Vai lá. Cara, se você for boa, gente, com certeza você vai tomar um estarro. Procura um policial, compra aquele e vai dar a carteira. Vai dar a carteira, não vai pôr você para dentro. Ninguém vai barrar ninguém, não. Chega lá com a criança lá e fala, meu, eu sou do bem. Não faça movimentos bruscos, mas... Só não se coçar. Não, mas é... Chega lá na era, irmão. Fala que assistiu o Diário de Polícia. É todo mundo bem-vindo, claro. 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 Vai ser um prazer receber lá. Agora, outra coisa que eu falo para o senhor, como eu perguntei para o doutor Olien, o senhor autoriza todos os policiais civis que sejam da nossa instituição virem aqui no Diário de Polícia, como diretor do DOPE, assim como o nosso delegado-geral? Pelo amor de Deus, claro. É um prazer poder... Porque assim, a gente até pediu para o doutor, eu e o Cobra, a gente tinha um programa aberto do SBT, e aí o diretor do Cobra liberou ele e o meu diretor não me liberou. Mas é diferente, ele é um Cobra do Tobia, porque na verdade, doutor, a diferença é muito grande, cara. Olha, olha, olha o pessoal... Mas agora nós vamos num programa de TV aberta para divulgar o Diário de Polícia. Cara, vocês estão fazendo, o que vocês fazem é constitucionalmente permitido, isso é difusão cultural, isso aí é... Fala bem. Não tem, não tem o que falar. Na minha opinião, né, na minha humilde opinião, se tiver gente que pensa diferente... Falar que nós estamos com uma foice e um machado, né, e de vestido de vermelho e falando... É um bate-papo e aqui... Não, não, nós estamos falando bem, caralho. Falamos de uma instituição... Por que vestido de vermelho? Por que os... Os vermelhos são os nossos inibidos. Pegadinha, pegadinha. Olha, doutor, nós estamos praticamente no término do programa, e aí eu vou aproveitar o Cazu. Cazu, por gentileza... Não, primeiro tem um agradecimento aqui, ó... Agradecimento, Cazu. Não, não, não. Já me cortou? Não, 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 não é isso. Ele não aprende, os programas evoluem... O Manuel Dias... Não, aqui o Manuel... Aqui você não lê. Eu tô sem óculos, eu tô pedindo leia. Passou muito... Você quer que eu pergunte? Quer que eu leia? Quer que eu faça tudo? Não, a pergunta tem que ler. Eu preciso de você, Cazu. É que o Manuel Dias, ele agradeceu aqui, ó... Escutando daqui da Califórnia, o parabéns para o doutor por ter mandado o Mala que tentou roubar ele e o doutor Olim para o inferno. Tá vendo? Não podia deixar de ler isso. Mas isso é um detalhe. Obrigado, a Califórnia. Então nós temos um jeito... Outra coisa com quem eu falei, infelizmente o vídeo não chegou, com o Cássio. Ele tá na Flórida. Cássio Cardose, tá lá. Ele falou, porra, meu, adoro o doutor Arthur. Eu não sei o que aconteceu, ele ia fazer um vídeo pro senhor. Porra, eu ia colocar esse vídeo no ar aqui do Cássio, que foi operacional. Cássio, porra, Cássio é uma das referências aí, né? E a gente gostaria... Exime atirador, policial aí. Cássio, tá aqui no final do programa, você não mandou o vídeo, mas tá aqui o seu abraço pro doutor Arthur. O meu abraço pro Cássio também, né? Pra ele e pra todo mundo. E também aproveitar pra deixar pra todos os policiais civis, militares, né? O pessoal do... Claro que não dá pra nominar todo mundo aqui, todos os amigos, mas... Através de vocês aí, amigos de quase 30 anos, eu quero deixar o meu abraço pra todo mundo aí. Dizer que a gente, dessa forma, vai fazer uma polícia mais forte cada dia, né? Só que o doutor, ele faz assim, ele faz aquelas perguntas, né? Qual foi o seu momento mais... Qual foi o seu momento mais feliz que você teve na polícia civil? Acho que o dia que eu entrei na polícia. Foi o melhor? Ah, porra, aí... E não parou mais, né, cara? Todo dia eu acordo feliz, né? Os caras... Às vezes a gente faz uma coisa e outra fora aí da polícia e o pessoal fala, ah, pô, você é muito estressado, a polícia te deixa estressado, você, porra, sempre tenso, caramba... Não, a polícia me diverte, a polícia me desestressa. Isso é verdade. Que me deixa estressar seus problemas aí fora, né? Vocês dormem? O senhor dorme ou não? Cara, eu durmo muito... Na verdade, ele é do bisome, do bisome, né? Mas que hora que vocês dormem, meu? Porque vocês estão o dia inteiro na rua. É, cara. Aí eu chego lá, aí você liga lá no Datena, quem é que tá no Datena? É o doutor Nico, o doutor Arthur, todos os dias. Mas isso é... Eu vou meio brigado, né? Como é que é? O pessoal te reconhece na rua? Ô, doutor, como o doutor Nico? Ah, cara... O doutor Nico virou uma celebridade, né? O doutor Nico é mais conhecido que eu... O doutor Arthur nunca gostou muito de... Eu nunca gostei, né? Mas eu vou entrar na delegacia... Porque o doutor Nico, ele tem uma coisa, ele... Ele liga pra mim, ele fala assim... Arthur, sobe na minha sala. Eu falo assim... Só pra te avisar, meu prédio é na Barra Funda e o seu é na Brigadeiro Tobias. Aí ele... Não é que ele fala assim... Não, tudo bem. Tá bom, sobe aqui, sobe aqui. Tipo... Sensacional, né? Como se fosse pra atravessar a rua. Vocês têm uma amizade muito grande também, além do profissional respeito, né? Desde que eu entrei na polícia, até antes, né? E ele é um cara que eu só tenho a agradecer eternamente. Ele, a família, né? E é uma figura ímpar aí que dirige hoje a nossa instituição com maestria, né? E é um cara que, como eu disse... Deixou o nome dele já. O cara já deixou, sem dúvida. É um cara que faz com amor, né? O cara que faz... Assim, todo dia que ele faz... Pô, foi o que você falou. Ele tá às seis da manhã na rua e eu falando com ele, ele falando comigo... Não, ele deve não te deixar dormir, né? Não deixa, não deixa. Então eu vou falar uma coisa particular. Mas eu faço com satisfação. Eu vou falar uma coisa particular. Eu vi cara velho de polícia, daqueles que sempre falaram... Pô, porque é uma jura, não sei o quê. Eu vi cara falar... Hoje eu mordo a minha língua. É. Por causa dele. De falar, porra, meu, paguei um sapo. Porque ele saiu, foi lá não sei aonde, foi cumprimentar os caras, foi tirar. Aquele dia que ele errou, a desculpa que o pessoal... Ah, ele errou, pediu desculpa. Não, ele pediu desculpa por ter errado... Cara, é humilde. O lado que o delegado... Ele falou, não, doutor, eu sou delegado. Então, é o delegado. Eu achei que era o tira, mas tudo bem. O dia que foi preso aquele procurador lá de... É, é, é. Então tudo bem, mas tudo bem. O Carlão, o melhor delegado de todos os tempos. O melhor delegado geral de todos os tempos. Então, quer dizer, é o coração... Às vezes o pessoal quer aquele cara que... Britânico... É, agora nós vamos prender... Veja bem... O senhor, cara, ele é o famoso... Ele é o maloqueiro que nem nós. Tem que ser assim. Para ser polícia, você tem que ter... E humilde, né? A humildade dele é... E tem valorizado todas as carreiras. Isso que é uma... Todas as carreiras. Para nós, para nós, a gente está no bálsamo, assim. Agora os tiras estão sendo reconhecidos. Porque quem prende somos nós, meus amigos. Somos nós, investigadores de polícia. E com o apoio, logicamente, e a força das nossas autoridades. Que são nossos delegados. De equipes, né? Com todo respeito. Até para lembrar, eu tenho dislexia e eu erro. Então, eu esqueço as coisas. Só para falar que, gente, nós estamos vendo uma data... Para vir uma pessoa muito especial aqui. Que chama-se doutor Alberto Angerami. Que é um cara que tem história, muita história também para contar. E eu falei com o filho dele. E eu estou falando por quê? Porque ele contou uma passagem, e exatamente disso. O meu avô era um cara que teve muito coração, como o doutor Nico tem. E o que que ele fez? Ele falou que quando ele foi... O delegado chamava os caras. Você vai para tal lugar. Não era aquele negócio, sai no bid. Não, não. E ele chamou o doutor Alberto e falou assim... Você mora na rua tal, no apartamento tal, assim, acensado, não é? Ele falou, é. Ali no braço. É isso. O doutor Angerami falou. Eu tenho um vídeo que o Renzinho mandou para mim. E ele falou... É, doutor. Então, para ficar fácil para a tua vida e ficar mais até mesmo para você poder estar... Vou te mandar para o oitavo DP. Porra. Porra, não é aquele negócio de... Aí chega um cara com uma roupa melhor que o do cara que estava lá e fala... Ô, lindão. Você mora onde? Ah, eu moro ali no Morumbi. Então, você tem que ir lá para o... Vai lá para o 25, vai lá para o 68. Né? Pô, não. Não. Ele fazia esse tipo de coisa. Então, conversei com o Renzinho. Nós vamos marcar uma data para... Legal. A gente quer trazer ele. Importante. Doutor Marco Antônio Desvaldo. Marco Antônio Desvaldo. Sabe? Que ele é o Chá Mais Scar. Pô, Chá Mais... Tem que chamar os policiais. E também os tira também de rua. Os antigão. Tem que chamar. Tem que chamar os tira. Sabe o que é o problema dos tira? A gente chama os caras e não querem vir. É. O Salomão, com 52 anos de polícia... Pô, o velho é um super herói para nós. Pô, a gente... Isso daí sela... Vamos lá, Salomão. É uma história que fica no ar para sempre do meu colega, pô. Porra, bicho. Eu não sei se eu vou... Aí eu vou falar uma porra de uma merda lá, caralho. Eu vou poder xingar ninguém. Vem, né? Vem. Não, tem que vir, pô. Tem que... Relaxa, gente. Aqui, nós estamos aqui pela polícia, pela instituição. O histórico aí da polícia, né? Isso aí é... São dias vividos aí que a história não apaga, né? Então é importante ter esses ícones da polícia aí que fizeram a nossa base aí, né? Que a gente sempre aprendeu. Então eu acho, pô, importantíssimo. Mas chamando, tem que ir insistindo aí e trazendo a galera. E também tá o número de dias. Uma vez por semana é pouco. E outra coisa... Aí, ó. O que que eu te falei? Do quê? Uma vez por semana só é pouco. É. Ô, doutor, que moral, hein? Agora eu vou falar uma coisa pro senhor. A gente aqui já... A gente... É, da hora, né? O vício do nosso... Mas se separa o Fábio Bop. E como é que chama aquele menino que se autolesionou? Como é que é o nome dele? Não sabe nada de arma. O Vicente? É, ele se deu um título. Tá aprendendo. O Vicente. O Vicente. A gente fez academia junto. A gente... Puta cara, né? Na hora do almoço a gente dormia, não para dele. Dá uma coxinada lá. Os caras mais técnicos que eu já conheci na minha vida. Nunca mais eu vi o Vicente. Então assim, Vicente... O Vicente tá lá conosco no Gé. Um abraço pra você, irmão. Deus te abençoe. O Fábio, né? Tá lá como... Como... Se puder vir os dois, o Fábio, o Bop e o Vicente, vai ser maravilhoso. E pra nós foi um presente ter você aqui, Cazu. Pô, o doutor prestigiou você, mas pra nós é que nem sabia, cara. Foi o Cazu aí pra representar todos os investigadores. Maravilhoso, doutor. Atitude maravilhosa. No departamento, né? E com certeza o Fábio e o Vicente vão vir aí, né? Os rabugentos. Os dois tão meio rabugentos, né? Mas são gente boa. São amigos de 30 anos também. Se tem história pra contar, vocês vão vir aqui marcar a história de vocês, irmão. A nossa lembrar quando a gente foi pro gato. Pra não perder o costume, dá licença. Tem que dar a mão pro senhor. Por favor, cobra a mão aqui. Cazu, faz a foto. Ele gosta de puxar. Isso daqui é pra valorizar a polícia aqui de São Paulo. É puxação de saco. Como ele gosta de puxar o saco. É isso, pela polícia civil, pelas famílias. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente, sabe o que a gente queria aqui, doutor, é ter mais tempo. É. Porque não tem. Se a gente começar a contar, tem muita pergunta que começa aqui. É, o povo já começa a sair também. Acho que tem uma maturação o programa. Mas não é. Que a gente começa muito tarde, né? A gente diz, mas tá bom, cara. Deixa eu começar umas 8 horas. Quem se interessa vai assistir. Poder ir até umas 11 horas. Quem quer, assiste. Quem não quer, vai por outro podcast. É isso que é o problema. Passa muito rápido, bate papo. É, porque quando a gente bate papo. E parabenizar, sabe quem, doutor? Que tá com vocês, cara. Parabenizar a Thelma Rocha. Ó, Thelma é demais. Mulher do Araújo. Porque a Thelma ganhou um programa, né? É uma esposa do Araújo. XN, né? X, X, A, N. Ela e o... Bolacha, sem bola. O perito, não. É o perito lá. Caramba. Eu não sei também o nome dele. É mortadela, é carai. Carambola. Não, eu já vou lembrar e nós vamos colocar aqui. Bolacha, bolacha. Não, não é, não é. Desculpa, eu tô com a cabeça, porque a gente chama de perito, eu conheço mais a Thelma. A Thelma até mesmo é namorada, esposa do Araújo, do Pirulito. Vulgo Caramujo. O dia que nós entrevistamos a Thelma, eu falo assim, ah, você é mulher do Pirulito, né? É. Pirulito, como é que você sabe esse apelido? Grande cara também, viu? Conheço o Pirulito. Não, não. Menino que é maravilhoso. A gente, quando era a polícia e o Renzo, ele morava lá, a gente dava umas estarradas. Ele, pô, cobra você. É lógico, querido. Por isso que hoje você é polícia. Porque nós botamos você. Ele veio aí, né, com o doutor Oliveira. Foi bem legal, foi bem legal. Na reta do negócio. Então, eu queria lembrar o nome do... Eu acho chato, mas enfim. É um perito que também vinha aqui. E a Thelma, por tudo que ela fez nos podcasts pela Polícia Civil, que doutor, ela arrebentou. É uma das pessoas mais vistas. Ela tem vídeos dela de corte com mais de 4 milhões de visualizações. Não, ela é excepcional. Fora de série. Ela também é uma que dá apoio. Qualquer tipo de ocorrência, chega ela lá, você já fica tranquilo. Porque você sabe do potencial que ela tem, da profissional que ela é. E ela é espelho para muitas meninas que estão entrando agora. A gente estava outro dia em um evento no W2C. E me falou, até mandamos mensagem para ela. Porque ela é espelho para essa geração nova que está entrando. Quer fazer igual a ela, quer ter o profissionalismo dela. E ela trabalha com vibração também. Então é até uma excepcional. Extremamente operacional. Era uma fotógrafa que quando você via, além da máquina e os bagulhos, era pistola, carregadora, algema e tal. Estava preparada para o negócio. Tem que ser. Então é o que a gente fala. Polícia civil, independente do cargo que você tenha. Se é na parte da perícia, né? Da perícia, se é do decape, se é o que o senhor falou. Na investigação do operacional, do tático, né? Exatamente. Nada que você não possa encontrar. Claro. O cara com o carrinho dele, com aquele colete, o fuzilzinho dele no porta. Exatamente. E aí, irmão? Você é da onde? Eu sou tal. E aí, qual que é o seu? Ah, eu sou o primeiro homem. Eu sou o segundo, sou o terceiro. Então nós já temos um time aqui, parceiro. Às vezes a gente não consegue dar viatura para todo mundo, mas o certo era cada um ter sua viatura, né? E poder estar aí rodando para auxiliar qualquer um a qualquer momento. Salada! O salada, salada. Falaram o nome dele aqui. Salada. Tem uma rocha e salada. Eu falei que era presunto, alguma coisa que... Mortadela. Era de comer. Nós inventamos alguma coisa. Era de comer, não. Era de comer. Mas era bem mais light, né? Era uma salada. Não era uma mortadela, uma coisa mais light. Pô, mas você nunca comeu uma salada com manga, com queijo? Vai no Outback, cara. Tem lá, chama El Ranchito. Tem todo. Novo patrocinador do programa Outback. El Ranchito. É o Outback, filha da mãe. Nós estamos fazendo comercial, nós queremos o Royals. O único patrocínio que o Cobra conseguiu foi pizza. E ele perdeu. Não, perdi, não. Sabe o que aconteceu? A gente comia pizza todo o horário, irmão. O dia que era uma pizza vindo, eu falei, não veio. Eu não saí daqui com fome agora. Não, outro dia. Por culpa do Cobra. Eu amei a pizza quando a gente não sabia que vinha. Aí eu liguei para ver, eu falei, o meu. Eu falei, isso eu também não vou arrumar. Cobra, se mexe, se coça. Não, pode perguntar aqui. Não, meu. Quando a gente ia subir, vamos comer pizza lá. Porque eu tinha assistido... Olha, e agora você se explica para o chefe do DOP, irmão. Se explica para o chefe do DOP. Vocês também não comeram pizza, né? Até os porteiros aqui estão esperando as pizzas, lembra? Sempre na sobra. O Michael aqui, o operador. Consumiu o patrocínio inteiro. Não, não foi. Ele consome, ele come tudo. Ele arrumou um patrocínio de comida japonesa. Ele não fez o programa, doutor. Ele comeu um barato inteiro. Levou um esso para a mulher. Levou tudo. A Patrícia. As duas policiais. A Gisele e a Patrícia. A Gisele, ela é atiradora. E agradecer a Gisele, a Gisele, porque ela mandou... Ela estava ao vivo. Obrigado, Gisele. A polícia viu o caso e mandou o pix na conta do Tiago. Obrigado, Gisele. Menina bacana. E a gente fez um dia armadas, tatuadas e perigosas. Fizemos esse programa com uma policial e uma que é caque, gosta de andar e está estudando para caramba para passar para ser delegada. Ela quer ser delegada ou se quiser ser tira também ou a gente tanto faz. Policial, né, cara? Vai ser polícia. Carreira é uma coisa que a gente... É um título que a gente divide as atribuições. Mas nós somos policiais, né, cara? É isso que a gente fala para todo mundo. Isso que é muito legal, doutor. Vem a humildade do senhor. É isso que nós esperamos os delegados de polícia que olhem para os investigadores, para os agentes, para os outros policiais, para as outras carreiras. E a gente só tem que agradecer a presença de vocês e pedir a sua consideração final, irmão, porque senão a gente não sai daqui hoje. Me fala, Cazu, porque é uma resenha tão maravilhosa, cara, que não dá vontade de ir embora. E é um privilégio de estar com o doutor Arthur aqui, ao vivo, duas horas, o Datena não tem esse boi. Amanhã ele já vai ficar bravo comigo. Ele é ciumento. Ele é ciumento, cara. Doutor, é sério, a gente quer trazer o Datena aqui. Eu falei com aquele menino... Ele é um puta cara decente. Como é que chama aquele menino que trabalha com o Datena? Que ele fala gravata? Como é que é o nome do cara? Bolacha? Eu falei com ele aqui no telefone. Ele falou que o Datena aceitou. Latino. Quem é o Thomas, lá do Ger? Tominhas, baixinhas. Ah, o... Ah, não, meu. O Grêmiling. Eles queriam... Aí, ó. Chama o Grêmiling. Grêmiling, não. Chama o Thomas. O Garrafa, o Garrafa. Chama o Thomas, lá do Ger. Garrafa, gente boa. Ô, meu. Ali, cara. Ali eu sei de tudo. E aproveitar, doutor. Se o senhor estiver ao vivo, fala do dinheiro de polícia. Ó, eu estive no podcast e o dinheiro de polícia. Vai estar ao vivo na televisão e falar. Já não fala na televisão, vai ficar fazendo comercial de homem peludo e feio. Ah, para. Pode ter certeza que... Se tiver uma brecha, o doutor fala. É droga, doutor. Isso é droga. Não, ajuda a gente a ajudar a polícia. É isso. É da Colândia. Como o senhor ajuda nos bastidores, a gente tem que ter a cara aqui, botar a cara e mostrar a humildade de um delegado de polícia. Está aqui, ó. Diretor do departamento. Jovem, jovem promissor. Tem obrigação. Cazu, vamos finalizar o programa? Bom, só posso agradecer, Tobir, o convite de você. Convite do doutor, né? E foi só a gente que fala que a Thelma Rocha... O cobra. A Thelma Rocha está aqui, ó. Olha lá, olha lá. Para não falar que é mentira, olha lá. Olha, Thelma... Oi, meninos! Thelmia! Thelmia! Agora, considerações finais... Você virou artista, né, Thelmia? Se alguém escrever, eu vou falar. E eu não posso deixar de... A oportunidade de agradecer nós, policiais do DOPE. Porque o DOPE só mantém esse nome, que ele mantém hoje em dia, graças a cada um que está lá com a gente. Os 700 policiais. A gente administra de uma forma em que nós sabemos que nós somos apenas uma peça. E que se não for o conjunto desses 700, e se não for o conjunto da nossa polícia, nós não andamos. Então, eu preciso agradecer, porque eles trabalham diuturnamente. A gente não escuta um não. A polícia, hoje a gente está com uma polícia muito vocacionada. Eu tenho a sorte de estar hoje, né, estábio. Eu não sou chefiando esse departamento. E eu posso dizer para vocês, com muita convicção, os que estão lá amam. É da nossa era. Nós amamos a nossa profissão. Fazemos por amor. É isso que eu posso terminar aqui. Senão, eu vou acabar me emocionando por tudo que a gente faz. Aí, Doc, quem tem que terminar o programa é... É, cara, porra, o que eu poderia falar, né? Se não, tinha encontrado o Tobia já, já tinha me cobrado para vir aqui outras vezes. Você também. Encheu o saco, ele. Mesma coisa. E, puta, a gente vai enrolando. Que nem os caras mais antigos que eu falei para ele. Mas você sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, é que o doutor Arthur é meu amigo, não seu. Aí, ele falou, então vai lá e convida ele. Eu falei, não, vai lá e puxa mais um pouco o saco dele que ele veio. Não, mas, pô. Foi o que ele fez, eu sei que foi. Então... Eu posso falar real? Quando eu encontrei o doutor Arthur, a primeira coisa que ele falou assim... Manda um abraço para o Cobra. Não. Ele falou assim, vamos marcar para ele o programa. Eu já peguei ele, já fizemos o vídeo, já botamos... Seu Locke. Já me matou o Locke. Eu tinha ligado para ele assim, doutor, pelo amor de Deus. A próxima vez que ele pedir, fala que vai. Porque, meu, ele estava querendo se matar. Mentira. Olha como ele valoriza, né? Não, é lógico. Ele deprecia um e ele enche o outro. Lógico. Mas essa é a química do programa. A gente leva ela uma boa, a gente se respeita, a gente se gosta e gosta e ama a polícia civil e as outras instituições. Doutor, obrigado. Vocês estão de parabéns aí, cara. Puta, é um puta prazer enorme estar aqui, poder bater esse papo com vocês. Como você falou, passa rápido mesmo. A gente ficaria a noite inteira batendo papo aqui, contando história e falando bem da nossa polícia, né? Que a gente é contemporâneo. Então, muito obrigado aí pelo convite. Agradecer todos os policiais civis aí que estão no dia a dia aí se sacrificando. Nossa chefia, nosso delegado-geral, doutor Nico, aí agradecendo também a oportunidade. Nunca falou pra mim. Eu falo assim pra ele, ó, a gente tem uma operação. Vai. Eu preciso comprar, compra. Então, cara, todo apoio que eu estou tendo, se tem uma polícia que eu sonhei, ela está quase próxima disso, cara. Amém, amém. Hoje eu estou num lugar que... Que assim seja, assim continue. Que eu estou temporariamente aí, mas vou estar sempre nas fileiras aí com meus parceiros, com meus policiais aí que estão sempre comigo a vida toda. Muito obrigado aí, parabéns pelo programa. Espero que a gente possa bater outros papos desse aqui, cara. Não, a gente que agradece, doutor. E, ó, a gente não podia falar. E não é puxação de saco. Agora ele está puxando. Agora ele está puxando. Não, não, te conheço. Começou a puxar, começou. Não, eu vou falar. Se hoje tem uma pessoa que conhece o seu departamento, é o senhor. Ah, eu gosto. O senhor sabe exatamente. A operação especial não é brincadeira. Eu tive muitos anos disso e eu sei que é complicadaço, né? Eu falo que agora eu já saí do GER, né? Mas eu falo que é muito mais fácil ser técnico do Real Madrid do que ser delegado do GER, né? Porra se é. Então, porque, meu, é difícil ali. Mas os caras são maravilhosos, né, cara? Então, é igual a irmandade, cara. Você quebra a porrada dentro de casa, se mata, mas dali pra fora não mexe com a gente, né, cara? É igual o irmão. Então, mas brincadeiras à parte aí, o departamento todo aí é sensacional, cara. E a gente tem muito orgulho de estar hoje e poder estar à frente disso aí. E estar no dia a dia também. Se não tiver à frente amanhã, vamos estar nas fileiras também, como a gente está sempre aí. Então, obrigado. O importante é nós estarmos todos juntos. E com muita saúde pra ver essa polícia melhor. Saudável pra gente poder proteger a população aí, que nosso inimigo está vindo pra cima, mas vai cair. Vai cair. Pode apostar. Não tenha dúvida. Obrigado, Doc. Obrigado mesmo, de coração. Casu, obrigado. Semana que vem. Produção, obrigado. Diretor do DEC e Fábio Caipira. Ô Nilson, ô Nilson, já vou te dar o moletom. Vou pedir hoje pra perguntar, cadê os moletons? Calma que os moletons vão sair, meu amigo. Calma, calma. Gente, beijo mesmo, de coração. Semana que vem, doutor Fábio Caipira, diretor do DEC, vai estar aqui, sentado nessa cadeira onde está o doutor Arthur hoje, batendo um papo com a gente aí, contando todas as mentiras que eu vou pedir pra ele contar. E vai vir o Sidão junto, o segurança. Não, vai trazer o Sidão. Se o Sidão vier, aí vocês vão ver que é pancadaria, eu vivo. Ai, Sidão. Eu vou catar ele na porrada. Fez academia com o meu irmão, Sidão. Com o Tobiasinho. Quem fez Tobiasinho, aquele menino que só tem orelha? Beijo, gente. Fica todo mundo. Até a semana que vem. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente.